Vixe, eu perdi o... Estamos online já. Já estamos online? Bom dia, gente, tudo bem? Hoje é 11 de maio de 2020. Hoje temos um convidado super especial, além dos nossos comentaristas e jornalistas, Cacá Bizocchi e Cidrone Henrique. Estamos com o Lucas Ló, ponteiro do SESI São Paulo. Bom dia, Cacá, tudo bem? Bom dia, Vanessa, Cidrone, Lucas. Lucas, obrigado pela presença. Fábio, um abraço a todos que nos assistem. Tudo bem, Lucas Ló? Como que você está passando essa quarentena? Bom dia, Vanessa. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos aí que acompanham a gente, Cidrone, tudo bem? Obrigado pelo espaço, primeiramente. É uma honra estar aqui com vocês, conversando essa manhã. Acho que está sendo difícil para todo mundo, né? É um momento único, né? A gente nunca tinha passado por isso, mas a gente vai levando do jeito que dá, e da melhor maneira possível. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Ontem a gente teve o Dia das Mães, né? Como que foi a comemoração? Você está em São Paulo ou está em Curitiba, Lucas? Eu estou em São Paulo, né? Eu estava com a minha família há um tempo atrás, lá em Toledo, no interior do Paraná. E aí, depois da reunião da Superliga, eu já tinha me programado para voltar para São Paulo, né? Começar a fazer os meus planos, né? E agora eu estou aqui em São Paulo. Ah, legal. A gente estava aqui conversando antes de entrar no ar sobre essa situação do SES de São Paulo. Vamos começar por esse assunto, que foi um assunto que pegou muita gente de surpresa, né? Você já tinha renovado com o time do SES de São Paulo, o Éder, o Birigui, o Daniel, alguns jovens valores aí do SES de São Paulo já tinham renovado também para essa temporada que vai começar. Só que o time anunciou recentemente o fim do time adulto, e disse que vai continuar essa temporada com um time mais juvenil, um time da base. Como que vocês receberam essa notícia? já estava sendo ventilado esse tipo de assunto dentro do SES de São Paulo? Então, Vanessa, a gente estava conversando com a diretoria durante essa pandemia. Eles passaram para a gente que era um cenário inesperado, né? De dificuldade econômica, principalmente, do SES, né? Que depende muito das indústrias, né? Então, eles sabiam que iam ter essa dificuldade. Então, eles conversaram com a gente sobre a possibilidade de ter um novo corte, né? no orçamento do time de vôlei, né? Porque o SES, vocês sabem, é uma instituição gigante, né? Então, eles têm prioridades como a educação, né? Como as instalações, área médica e tudo mais. Então, já tinha essa conversa, né? De poder ter uma redução nessa crise. Mas, acho que o cenário ficou pior ainda, né? E ficou inviável para eles manter o time de vôlei na faixa que estava sendo mantido, né? Todos esses anos, um investimento grande. Então, acho que a gente tem que entender, né? Esse momento, momento difícil. Entender que é uma crise, né? Que todo mundo está passando por esse momento difícil. E buscar soluções, né? Buscar soluções, tanto o SES, né? Como os atletas também. Buscar soluções. É, a gente conversou com alguns empresários, principalmente empresários que lidam com o vôlei masculino. Eles comentaram que está muito difícil, que apenas o Sada Cruzeiro e o Taubaté estão se mexendo no mercado. Minas chegou a fazer algumas contratações, mas parou. A gente já tinha tido a perda, né? Do SESC e Rio de Janeiro, a retirada do patrocínio ainda durante a Superliga. Agora teve essa notícia do SESC e São Paulo. Você acredita que vamos ter uma demanda de jogadores para o exterior por conta também de todo esse cenário econômico que a gente está tendo por conta da pandemia? Sem dúvida, Vanessa. Eu acho que essa vai ser a escapatória de muitos atletas, né? Inclusive, a minha conversa está sendo muito mais com o exterior, né? Então, vai ser muito... A salvação para muita gente aí vai ser mesmo sair do país, porque a situação aqui não está fácil. Cacá, alguma consideração a se fazer? Acho que você está sem som, Cacá. Microfone, Cacá. É verdade. Já liguei aqui. Então, o Ló, ele passou uma situação aí no final da temporada no SESC, em que eles acabaram ficando sem ponteiros, né? Com a contusão do Fábio, depois a entrada do Birigui, chegou até o Alain jogar na ponta em algumas partidas. Ló, como é que foi essa experiência aí de segurar nas costas toda essa situação? Então, Cacá, foi para mim, eu acho que, assim, um crescimento, né? Uma nova perspectiva, né? De ser um cara um pouco mais líder dentro de quadro, um pouco mais velho ali, né? Dar uma assistência. Então, acho que tudo isso vem acrescentar na carreira, né? Então, para mim, foi um prazer enorme ter esse papel um pouco diferente. Mas, claro, todo mundo lá ajudou pra caramba, desde o nosso banco até a comissão técnica. Todo mundo foi muito bem nesse sentido, né? De dar força e querer crescer com as peças que a gente tinha ali. Você acha que essa maturidade que você falou, né? Essa experiência, você é um pouco mais velho, pode te ajudar na briga por uma vaga em Tóquio 2001? 2021, desculpa. Olha, Cacá, eu acho que sim, né, cara? Eu acho que eu estou numa faixa etária ali que você consegue juntar a juventude, né? A potência física e tudo mais, preparo, e com a experiência já adquirida. Eu acho que essa faixa etária é o auge do atleta entre os 28 até os 32 anos, né? Eu acredito que seja essa a faixa. Então, claro, acho que sim. Acho que isso pode fazer a diferença, assim, pra você entrar numa briga. Você teve, em 2018, Lucas, eu acho que a melhor fase da tua carreira, pelo menos defendendo a seleção, né? Foi titular na Liga das Nações. Aí, em 2019, você não teve tanta oportunidade. O que você acha que aconteceu nesse período? Bom, Cacá, acho que faz parte do processo, né? Você tem oportunidades, elas vêm, elas vão, né? Então, no momento ali, em 2018, a gente sofreu pra caramba, né? Teve ausência do Lucarelli, então, precisou de alguém. O Chupita não estava tão bem também fisicamente, não pôde acompanhar na Liga das Nações, né? Foi só pro Mundial depois. Então, a seleção estava sofrendo muito com as lesões e as oportunidades surgiram, acho que, muito por esse fato, né? Também. A gente sabe da importância do Lucarelli na seleção, do Chupita também, né? Porque era um cara essencial, né? O espírito ali de liderança dentro de quadra. Então, depois que eles foram voltando, acho que foram retomando os seus espaços, né? Então, acho que se deve muito a isso também. Mas eu tive outras boas experiências também em 2019, né? Com o Panamericano, que foi uma experiência muito legal pra mim, muito valiosa. Então, eu cresci muito com isso também. Ló, tem um comentário aqui pra você no nosso chat do Rosário Mendes. O Ló vai estar nas Olimpíadas. É uma disputa, uma das disputas mais acirradas, eu acho que, da seleção masculina, a posição de ponteiro. Temos Leal, temos Lucarelli. Douglas Souza jogou com você no Mundial de 2018. Como você comentou aqui na nossa live. Como que você vê essa disputa pros Jogos Olímpicos nessa posição? Realmente, né? Uma disputa bem acirrada, né? E independente de quem esteja lá, acho que a gente vai estar super bem representado, né? A gente que já passou por dificuldades, né? Nessa posição de não ter boas opções, assim, né? O pessoal íntegro ali. Eu acho que é muito bom ter sempre várias pessoas à disposição, né? Com qualidade técnica, com poder de força ali, né? O Leal agora integrando. O cara é fortíssimo no ataque. Então, eu acho que isso é saudável pra todo mundo. Saudável pra seleção. Saudável pra resultados positivos. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, né? Todo mundo tem só a ganhar com isso. Eu vejo... Viu, Vanessa? Só fazer uma observação. Desculpa, Cidrone. Eu acho que o... Essa... Esse contexto aí que a gente tá discutindo da participação do Lucas Lohr na seleção brasileira, eu acho que deve ser levada em consideração uma coisa muito importante. Sempre que ele teve oportunidade, ele deu conta muito bem do recado. Então, eu acho que a grande sacada, principalmente pro Renan, né? Pensar no Lucas Lohr como opção pro grupo da seleção brasileira daqui pra frente, é saber que todas as vezes que precisou, ele foi muito bem. E isso pra um técnico é fundamental. Porque, às vezes, tem jogadores que você espera muito resultado, uma performance alta, e quando ele tem oportunidade, ele não aproveita. E com o Lucas aconteceu exatamente o contrário, né? Precisou dele, ele foi muito bem na Liga das Nações, foi muito bem no Pan-Americano, eu acho que esse é um ponto a favor nessa briga aí pela Olimpíada. Agora, indo lá pra trás, no iniciozinho da sua carreira, a gente sempre faz uma pesquisa aqui dos nossos entrevistados. Queria saber dos seus pais. Você comentou já em entrevistas, Lucas, que eles que te fizeram treinar vôleibol, você preferia futebol. Pois é, Vanessa. Lá em Toledo, só faltou meu pai me arrastar pelo braço pra ir treinar vôlei. E eu devo muito isso a ele, a minha família, né? Eu já falei em outras entrevistas, eles são muito ligados ao esporte. Meu pai jogou vôlei, minha mãe jogou handball, minhas irmãs, duas irmãs, a mais velha e a mais nova, também jogaram vôlei. Então, teve muito esse apoio dentro de casa. Não só com vôlei, em qualquer esporte, eles incentivavam pra caramba, eu gostava, então... Mas ali, na época de moleque, eu queria jogar bola, né? Pô, na época do Brasil, foi campeão da Copa, né? Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho. Então, pô, eu tava encantado com o mundo do futebol e eu queria jogar futebol. Mas aí... Na época também, Lucas, o Brasil foi campeão no vôlei, mundial de 2002, na Argentina. Bem lembrado. E uma coisa interessante, que nessa época, um jogo que me marcou muito foi uma classificação do Brasil pras Olimpíadas, que o Joel, o oposto, entrou num jogo que tava perdendo de 2x0 pra Argentina, mas ele deu muita bolada. O cara, assim, praticamente, ele ganhou o jogo, ele virou o jogo nessa final contra a Argentina. Eu acho que ali, eu comecei a criar uma paixão pelo vôleibol. Depois desse jogo, eu lembro, eu sozinho na sala assistindo esse jogo. E ali, eu acho que eu comecei a criar essa paixão. Mas eu não queria treinar vôlei, não era a minha prioridade no momento. O meu pai, ele chegou a se oferecer pra ir treinar junto comigo no time juvenil de Toledo. Falei, não, cara, eu vou lá, eu vou treinar com você, eu vou fazer ataque e defesa lá com você. Falei, calma, não precisa tanto também, né? Pode deixar, eu vou, por vontade de falar, eu vou lá sozinho, tranquilo. E aí, deu super certo, me encaixei bem. Aquele jogo que o Lucas citou, ou o Kaká Bizó aqui? Esse que o Joel levou o Brasil pras Olimpíadas de Sidney foi infartante. O Joel acabou nem indo, né, pras Olimpíadas. Exatamente, o Joel deu a vaga pra Sidney, né, naquele jogo em São Caetano. O Sidrônio, que é craque nessas lembranças, ele deve ter até mais detalhes. Mas eu lembro também muito bem desse jogo. Também torci, vi uma hora a vaca indo pro brejo, mas jogou um pontinho do chifrinho da vaca ali, nós puxamos ela de volta, né? O Joel puxou de volta. É, foi um jogo incrível e foi um susto quando ele não foi levado pra Sidney, né? Foi um choque pra todo mundo, né? Porque ele jogou, como o Lolo lembrou bem, era um jogo que tava perdido, ele entra e muda a história do jogo. Olha, de repente, ele poderia ter ajudado. O Brasil, mais tarde, foi eliminado justamente pela Argentina, nas quartas de final de Sidney. Foi uma surpresa, o time argentino não era um time forte. Acabou, passou, mas acabou ficando em quarto. Perdeu fácil na semifinal, perdeu fácil da disputa do bronze. Ainda que o Brasil só decolasse realmente no ciclo seguinte, com o Bernadinho, mas aquela seleção do Radamés Latari talvez tivesse espaço ali pro Joel. Eu queria te perguntar, Laura, sobre a sua experiência no exterior. Você já jogou na Liga Polonesa, na Liga Turca. Fala um pouco da sua experiência, o que isso contribuiu pro teu desenvolvimento como atleta e como foi essa experiência lá fora, disputando tanto as ligas desses dois países quanto o Campeonato Continental? Então, Sidroni, foram duas temporadas fora do país em momentos diferentes da minha carreira. Primeiro na Polônia, bem novo. Tinha ali, eu acho que meus 22 anos de idade, 23. Então, era muito cru ainda, não tinha tanta experiência. Então, eu fui pra lá sozinho, no time, eu digo, Giovanna tava comigo. E foi, assim, um choque de cultura pra me adaptar na Liga Polonesa, entrar no grupo, e eu não sabia muito bem lidar com essa situação. Então, foi uma temporada muito difícil. Porém, foi uma temporada que fez eu crescer demais. Eu acho que a gente aprende muito mais nos tombos do que nas vitórias. então, eu cresci muito com essa experiência. Foi uma barra pesadíssima lá jogar a Liga Polonesa. Pra quem não conhece, a Liga Polonesa move paixões lá na Polônia. O primeiro esporte deles é o voleibol. e, assim, é uma coisa de louco. Eu morava numa cidade pequena, então, o time ia mal, as pessoas cobravam os atletas no mercado, você não podia sair muito na rua. Então, foi uma experiência, assim, bem grande pra mim e fez eu crescer muito, né, nessa época. Tanto é que eu voltei depois pra Campinas e era outro jogador, outra postura, né, muito mais confiante e tudo mais. E aí, na Turquia, dois, três anos atrás, já tava com uma outra mentalidade, né, um atleta um pouco mais maduro, né, mas sabendo lidar com essas situações difíceis de jogar fora, me encaixar no grupo, na cultura deles. Então, aí já foi uma coisa totalmente diferente. A gente foi muito bem no campeonato, ganhou a Copa Turca, ganhou o Campeonato Turco. Então, acho que foi um momento muito proveitoso pra mim lá. e eu acho que ficou portas abertas, né, dentro do país, porque foi uma temporada muito legal, muito bacana. Agora, Ló, ensina pra gente aqui como que pronuncia o nome desse time polonês. A gente tem o Cidrone aqui que é craque em polonês, mas eu quero ouvir de você o nome do time do Zaksa, blá, 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 O nome do time é o Zaksa, que é Jerzyn Kozle. Entendeu, Kaká? É, sim. Na verdade, a gente brinca, eu já fui várias vezes à Polônia cobrir torneios, o próprio presidente da federação diz que o primeiro ainda é o futebol, o vôlei tá perto, o primeiro é o futebol, mas a gente diz, na verdade, o vôlei é o terceiro, o futebol é o segundo, o primeiro esporte dos poloneses é agarrar você pelo braço e ficar te ensinando a pronunciar o futebol. Eles adoram, você tem que parar, tá bom, chega, porque eles ficam assim, ensinando os nomes dos jogadores, o nome dos jogadores. Enquanto você não quiser Fabian disga corretamente, ele não te larga, né? O RZ é um J, eles vão explicar tudo isso, né? Essas coisas todas, tá bom, gente, tá bom, já entendi. Agora, dentro dessa sua trajetória que é muito interessante, que você foi uma das últimas gerações, ou talvez a última a ter participado da peneira do Banespa, uma peneira super tradicional do vôlei brasileiro, que infelizmente acabou. Você é da mesma geração do Renan e do Isaac nessa peneira, Lucas? Eu entrei no ano que eles já estavam lá. Eles já tinham feito a peneira no ano anterior. O Renan e o Isaac já estavam fazendo parte do time infantil e juvenil na época, né? E eu estava entrando como o meu primeiro ano de infarto. Cacau, hoje a gente não tem uma peneira como era a peneira do Banespa, né? No voleibol masculino. Infelizmente, a gente perdeu um pouco desse acesso dos adolescentes, era o sonho dos adolescentes. Eu cheguei a trabalhar no Banespa como técnico e a gente teve, na época, oitocentos e tantos, eu não sei o número preciso, né? E no ano anterior tinham tido mais de mil jovens procurando passar na peneira. Hoje a gente tem as peneiras, né? Campinas faz uma peneira muito boa, mas não passa de 400, Vanessa. Então nós perdemos realmente popularidade, né? Apesar do voleibol brasileiro continuar vencendo, continuar sendo um dos melhores do mundo, colecionar títulos, mas a gente perdeu um pouquinho dessa vibe aí da adolescência de procurar o vôlei. Eu acho que isso está acontecendo com todos os esportes, na verdade, né? O adolescente está trocando a atividade física pela atividade virtual. Isso é terrível, tanto para eles quanto para o esporte brasileiro. Até com o crescimento do esportes, você chegou a enfrentar quantos candidatos lá, Lucas Loh, na peneira do Banespa? A peneira, acho que era até mais disputada que o curso de medicina na USP, né, Cacá? É, verdade. É, na época, eu lembro que eram mais de 400 meninos para 12 vagas lá, então era realmente um vestibular lá. Uma pena que a gente não tem mais peneiras, né, desse tamanho. Desculpa, pode falar, Vanessa. Eu só ia fazer aqui uma conta matemática, uma jornalista fazendo uma conta, a gente precisa abrir esse espaço, né, Cacá? era um 40, então, por vaga, mais ou menos. Pode falar, Cacá. Então, eu estava lembrando aqui, o Loh, nesse período aqui de quarentena, Loh, a gente comentou no programa da semana passada que o pessoal estava treinando, estava tentando, né, fazer o possível, tal, mas nunca é a mesma coisa, né, porque vocês treinam muito pesado, muito pesado, eu queria saber o que você está fazendo para tentar manter o mínimo de fora. Então, Cacá, como você bem disse, né, a gente precisa de muita estrutura, né, para manter o preparo físico, de academia, de peso, de própria quadra, né, também, então, a gente agora, nesse momento, é mais reduzir as perdas do que tentar crescer fisicamente ou manter alguma coisa, porque dificilmente a gente vai conseguir isso, né, e aí que mora o perigo, né, porque se você não consegue, você acaba se frustrando e você põe uma pressão em cima de você, e aí o psicológico, né, vai para o espaço. Então, é muito mais reduzir as perdas, né, a gente tem, óbvio, eu posso falar aqui pelo SESI, a gente tem total acesso ao nosso preparador físico, a gente tem acompanhamento de nutricionista, Bruna, de psicóloga, que é a Marina, queria até falar deles aqui, aproveitar, dos nossos físios, o Rafa, o Anderson, então, a gente tem todo esse apoio aqui da equipe do SESI para encarar esse momento, né, eu vou tentando fazer as coisas aqui em casa mesmo, né, para ficar em casa, respeitar a quarentena, eu tinha começado a pedalar lá em Toledo, que era uma coisa que estava me fazendo muito bem, né, até para eu respirar um pouco de ar puro fora, pedalar era uma saída para mim, né, ia tranquilo, sem aglomeração e nada, então, a gente vai tentando reduzir essa perda, né, que inevitavelmente a gente vai ter. A gente está chegando aqui ao final da nossa live, infelizmente, Lucas Ló, e antes de a gente se despedir, eu queria fazer umas perguntas que chegaram aqui via o nosso Instagram, o Luiz Rodrigues, por exemplo, está pedindo para você falar sobre a honraria que você recebeu na cidade de Toledo, a sua cidade natal. Foi, foi bem legal, no final do ano passado, no dia do aniversário da cidade, eu fui convidado a receber a medalha a Willi Bart, é o nome dessa honraria, é uma honraria, a maior honraria que um cidadão de Toledo pode receber, para mim, sim, foi uma honra gigante, eu fiz questão de ir pessoalmente lá em Toledo, a gente estava durante a Superliga ainda, e eu conversei com o Rubinho, ele entendeu a importância disso para mim, ele me liberou, eu tive que faltar um treininho, com certeza ele ficou meio bravo, mas foi por uma boa causa, fui lá, recebi isso da mão do prefeito lá de Toledo, e assim, eu falo com muito orgulho de onde eu sou, porque eu tenho um orgulho gigante dessa cidade, é uma cidade que cresce a cada dia, as pessoas de lá são realmente muito batalhadoras e fazem de tudo para a cidade ter um padrão bom. O técnico Rubinho, que também é do Paraná, ele é da cidade de Maringá? Você sabe que a cidade é de Maringá? O Rubinho é Curitiba. Ah, é de Curitiba. O Hebert, que é uma dica sua, Lucas, o que eu faço para um ataque, para melhorar um ataque na diagonal curta? Boa, boa pergunta, mas eu acho que isso tem muito a ver com o seu movimento tanto de corpo como de ombro, então do jeito que você entra para a bola isso pode facilitar muito ou você pode literalmente fazer uma rotação de ombro um pouco maior e ter uma impulsão boa também ajuda você ter um preparo físico e uma impulsão boa ajuda para você achar esses ângulos mais difíceis. M. Barbosa, 96, você foi treinado por Mendes, Francoviac e Bernardo. O que você mais aprendeu com cada um deles? Pelo Marcelo Mendes, Francoviac e Bernardinho. Eu aprendi demais com os meus técnicos todos, você citou os três mas eu colocaria todos os técnicos que eu tive na minha lista porque eu aprendi muito sobre esses três são estilos diferentes o Bernardo é um cara super motivacional então a história dele fala por si só então ele consegue realmente tirar o máximo do atleta ali no dia a dia num treino de passe nove horas da manhã ele vai conseguir tirar seu seu potencial máximo através da motivação dele ali dentro de quadro a gente sabe que ele é um cara bem energético então a gente tinha que dar uma filtrada nesse lance e o Mendes é um cara um pouco mais tranquilo então ele ele é um cara que simplificava muitas coisas na época que eu estava lá no Sala então as coisas pareciam ser simples ele tratava o vôleibol de uma maneira simples e isso dava muito certo eu ficava caramba mas não pode ser tão simples assim mas dava muito certo e isso é interessante e o Frankowiak pra mim é um dos caras mais estudiosos assim ele faz questão de sentar do teu lado de mostrar os estudos que ele tem em mãos de você fazer você entender a mentalidade dele do que ele está vendo na cabeça dele ali vendo o jogo então eu acho isso também muito interessante o cara fazer você entender o que ele está pensando porque muitas vezes o atleta não compra a ideia do treinador não por má vontade mas porque ele simplesmente não entende então o Marcelo tem uma mente muito complexa e ele faz questão dos atletas entenderem isso foram três perfis então bem diferentes de se trabalhar o RS Leão como você reagiu ao corte na Rio 2016 e como foi a experiência de jogar na Polônia sobre a experiência na Polônia você já comentou aqui com a gente o corte na Rio 2016 foi obviamente um baque muito grande mexeu muito comigo porque estava tão perto de um sonho de ir para as Olimpíadas mas como eu disse antes todo tombo faz você crescer muito mais do que qualquer vitória então com certeza aprendi busquei os porquês desse corte a gente tem que entender isso não adianta você ficar esbravejando ou botando culpa nesse ou naquele você tem que analisar os porquês entender o que aconteceu e buscar a melhoria eu acho que foi assim que eu resolvi encarar esse corte e como tantos outros cortes também principalmente na seleção de base fui cortado pra caramba então sempre aprendendo com esses momentos críticos O Zé Júnior 1 qual o maior sonho do esporte que você deseja conquistar? Acho que é uma pergunta acho que se você fizer isso para qualquer atleta principalmente de vôlei não tem outra resposta do que Olimpíadas então acho que é uma resposta unânime Olimpíadas é o maior sonho de qualquer atleta Aqui no nosso chat o Márcio Antunes está comentando que ele participou dessa peneira do Banespa quando tinham mais de mil pessoas e o Thales Fredic sobre essa fomentação das peneiras quem vem resgatando essas boas práticas é o basquete você tem informações Cacá sobre o trabalho que é feito na base do basquete? Não infelizmente não Acho que é isso então terminamos queria muito te agradecer Lucas por ter aceitado o nosso convite por ter estado aqui com a gente hoje pela manhã foi ótimo bate-papo é sempre muito gostoso conhecer um pouco mais os atletas conhecer um pouco mais do que eles pensam a gente às vezes só vê o produto final dentro de quadra e não conhece o que vem por trás dos atletas e hoje eu estou vestindo aqui a camisa do SES de São Paulo em sua homenagem a gente vende essa camisa do SES de São Paulo tanto a branca quanto a vermelha preta e as outras cores na loja.saqueviagem.com.br Eu que agradeço Vanessa obrigado a todo mundo Cacá Sidrônio e agradeço também todo mundo que acompanhou a live e interagiu com a gente muito obrigado pelo espaço foi uma honra Hoje obrigado a você Lucas bom dia e boa sorte na próxima temporada e nessa briga aí por um lugar na seleção para as Olimpíadas de Tóquio sucesso para você mais sucesso ainda que você já tem para todos nós Vanessa tem um tempinho ainda Lucas tem um tempinho tem temos um tempinho lembrando que daqui a pouquinho a gente tem a Amanda ponteira do SESC do SESC Rio de Janeiro e a gente vai lançar também a nossa nova plataforma de conteúdo é hoje o lançamento galera pode falar Cacá Lucas você é um cara bem articulado né eu queria saber está longe ainda essa possibilidade eu espero que você nos presenteie com a tua com a tua presença em quadra por um bom tempo mas você por essa articulação toda você já pensa em alguma coisa para fazer daqui uns 15 anos? Então Cacá isso é uma coisa que principalmente nesse momento agora tem visitado muito a minha cabeça né muitos atletas não tem esse plano né de futuro pós carreira eu sempre fui um cara muito apaixonado por gestão assim né o meu pai é do ramo do comércio então acompanhei a carreira dele de perto né ele tocando as lojas dele lá no interior e esse lado de gestão tanto de pessoal né de funcionários quanto do próprio negócio de investimento isso me agrada muito assim e é uma coisa que eu penso né então eu já tentei fazer a faculdade por dois momentos lá quando eu era juvenil ainda eu fiz o meu primeiro ano de administração presencial inclusive em São Bernardo do Campo enquanto eu tava lá no antigo Banespa e pelo motivo de transferência de time né eu fui pra BH eu tive que trancar essa faculdade presencial depois mais tarde eu falei vou tentar agora o ensino à distância né fácil e aí eu fui pra Polônia então eu não conseguia nem fazer as provas que tem que ser presenciais através da plataforma então eu penso nesse sentido eu estudo até um pouco sobre mercado financeiro investimento em bolsa e tudo mais me agrada esse assunto também mas é tô ainda traçando esses planos e não sei talvez dentro do vôlei fora é uma coisa assim que não tá bem clara pra mim ainda bacana obrigado viu pela presença sucesso na próxima temporada obrigado e eu espero sinceramente te ver em julho lá em Tóquio valeu Cacá obrigado obrigada Lucas até a próxima obrigado tchau gente Cacá e agora é um momento muito especial pra gente finalmente a gente vai lançar nossa nova plataforma de conteúdo nos últimos dias a gente colocou alguns teasers nas nossas redes sociais há quanto tempo Cacá estou te falando dessa plataforma é desde que a gente começou o programa e eu fico muito feliz porque é fruto da sua batalha do seu empenho do seu sonho em fazer sempre maior o saque viagem que é ao que você se dedica com tanto amor viu Vanessa fico bastante feliz então hoje obrigada Cacá hoje é um dia muito especial Cidrone também já me ouviu falar bastante sobre essa plataforma sobre esse projeto projeto ia não ia ia não ia acontecia algum problema pelo caminho como todos os projetos mas a gente não desistiu é sempre até legal ouvir essas histórias desses atletas porque eles também tem essa questão da resiliência e o empreendedor também precisa ter muita resiliência para seguir em frente e agora a gente vai lançar finalmente a nossa nova plataforma de conteúdo para que a gente chegasse a esse formato da plataforma a gente conversou com muitos fãs de vôlei atletas técnicos assessores de imprensa enfim toda a comunidade do vôlei para entender como que as pessoas enxergavam o que é produzido hoje nos veículos de comunicação como é feita essa cobertura do vôlei e aí a gente chegou a esse formato uma parte da plataforma já começou a andar em julho do ano passado já vamos fazer um ano cacá de programa você acredita como passa rápido a gente começou e nem o coronavírus foi capaz de parar a gente nem o coronavírus foi capaz de nos derrubar nem o término das competições foi capaz de nos derrubar a gente está aqui firmes e fortes para oferecer um conteúdo legal para vocês um entretenimento nesse momento difícil que todos nós estamos passando e aí como eu comentei a gente fez uma ampla pesquisa para chegar a um formato que os fãs e toda a comunidade do vôlei desejava para entender o que faltava no mercado para oferecer um conteúdo diferente do que já era feito já é feita muita coisa de qualidade muito conteúdo de qualidade a gente não queria ser só mais um nesse mercado a gente queria oferecer algo que os outros veículos ainda não estivessem oferecendo por isso a gente trouxe esse conteúdo mais analítico com a ajuda do nosso mestre Cacá Bizó que está tomando agora uma aguinha para falar dessas análises que a gente fez sobre Superliga sobre Liga das Nações sobre todas as competições que nós tivemos nesse último ano e agora Fábio dá para a gente mostrar aí ah não desculpa eu vou compartilhar aqui a tela para vocês como é que compartilha mesmo Fábio? você quer que solta o vídeo aqui? não peraí que eu vou compartilhar a tela foi? não o que eu solto aqui? não peraí Fábio que eu vou compartilhar a tela apareceu? apareceu então gente essa é a nossa nova plataforma de conteúdo uma plataforma focada em vídeo ela chama voleyplay.com aqui a gente vai ter além desse conteúdo que a gente já produz no YouTube a gente vai ter também com outros conteúdos que o Cacá vai nos ajudar a produzir o Cidrone Henrique entrevistas com grandes atletas com atletas das antigas análise muita gente também tem pedido análises táticas dos jogos o Cacá já nos prometeu que vai fazer isso é uma plataforma focada em vídeo a gente vai ter uma área de debate entrevistas um conteúdo que vocês pediram para nós nessas pesquisas e ao custo de R$ 9,90 por mês lembrando que a gente vai continuar produzindo conteúdo para o YouTube e vamos agora produzir também conteúdo para a voleyplay 30 centavos por dia o que você faz Cacá com 30 centavos por dia? nada nem na quarentena eu consigo fazer não dá nem para comprar um chiclete? não e quanto mais vocês nos ajudarem aqui nessa plataforma mais conteúdos legais a gente vai conseguir trazer vou navegar agora por dentro dela aqui a gente tem então os vídeos que a gente já produz para o YouTube a gente vai ter cada vez mais listas de atletas dos grandes atletas que o Cacá adora fazer temos já algumas entrevistas aqui que nós subimos como eu comentei a gente vai falar não só com atletas do presente mas também do passado trazer jogadores que fizeram parte da história do voleibol como por exemplo o Caio Hernani você lembra deles Cacá? eles jogaram aí no Palmeiras nos anos 90 a Josiane que esteve com a gente na live de janeiro a gente quer contar histórias que inspiram como por exemplo a do Michel do Central do Volei Renata a Nath Martins que estava fora estava na Europa a Libero Kika do Osasco é um conteúdo realmente pensado no que vocês nos trouxeram de respostas e baseado muito também na frustração de fãs de vôlei eu antes de ser jornalista antes de ser de fazer parte do Saque Viagem eu sou uma fã de vôlei e eu sou uma eterna frustrada você sabe como nasceu esse projeto Cacá? acho que só o Fábio conhece essa história não sei conta pra gente a história desse projeto sonho de trazer esse projeto pra vocês nasceu a partir nasceu lá em 2016 antes da seleção feminina jogar as Olimpíadas do Rio o Sport TV foi fazer uma transmissão lá de Saquarema da convocação do técnico José Roberto Guimarães não sei se vocês acompanharam ao vivo naquele dia tava todo mundo naquela expectativa pra saber quem seriam as 12 jogadoras convocadas pra Rio 2016 e aí o que aconteceu o Sport TV entrou ao vivo só que antes de entrar ao vivo direto de Saquarema eles trouxeram o Marco Freitas pro programa de manhã deles acho que é o Redação Sport TV o Marco Freitas começou a falar sobre expectativa das jogadoras que seriam convocadas quem poderia aparecer na lista quem tinha mais chances de estar na Rio 2016 e tava um papo super gostoso eles interromperam pra fazer a transmissão direto de Saquarema das 12 selecionadas e aí quando voltou pro estúdio do Sport TV o Marco Freitas não estava mais lá e ali era aquele momento que a gente queria ouvir por que que fulana foi cortada por que que fulana foi escolhida pra estar na seleção e ali eu fiquei frustradíssima eu falei nossa não pode ser assim a gente quer ouvir uma análise mais técnica sobre as escolhas do treinador a gente quer saber por que ele cortou X e Y por que que ele resolveu levar X e Y e aí eles voltaram a falar de futebol voltaram a falar de futebol voltaram a falar de palmeiras e aquilo me bateu uma frustração uma frustração de fã sabe de querer ouvir um a gente gosta de ouvir esses técnicos comentando como você é Cacabizoc e ali me bateu a sensação que não podia ser daquele jeito que o vôlei merecia outro tratamento mas a gente tinha acabado de lançar a loja de saque e viagem a gente ainda tava entendendo o mercado do e-commerce eu sou jornalista não tinha experiência nenhuma de negócio não tinha experiência nenhuma de varejo a minha sócia que é minha irmã ela é da área de administração mas também ela não tinha experiência de negócio enfim foi um era um momento que não dava pra apostar em outro projeto a gente ainda tava muito no início da loja de saque e viagem e aí eu fiquei com aquilo na cabeça até que em 2018 comecei a conversar com essas pessoas pra entender como que elas enxergavam esse mercado de conteúdo de vôlei a cobertura do que era feito pelos veículos de vôlei e em 2019 começamos as gravações desses vídeos começamos as gravações das entrevistas foi aí que nasceu o Mais Vôlei Por Favor no YouTube em julho com a ajuda do Kaká Bizóki e durante todo esse processo a gente pensou em trazer um conteúdo que realmente um conteúdo que estivesse faltando no mercado e um conteúdo que as pessoas gostariam de ver e é isso a Vôlei Play é um projeto uma plataforma em vídeo um projeto que a gente quer contar grandes histórias de atletas grandes histórias os bastidores do vôlei trazer a área de marketing trazer essa parte principalmente essa análise mais técnica e eu espero que vocês gostem da nossa nova plataforma a gente é um pequeno passo que a gente dá rumo a um sonho muito maior e quanto mais vocês nos ajudarem né Kaká Bizóki mais coisas legais a gente vai conseguir trazer aqui vocês pedem muito que a gente faça um segundo programa uma segunda edição do Mais Vôlei Por Favor na semana quando os jogos começarem quem sabe a gente não consiga trazer mais uma edição do Mais Vôlei Por Favor e é isso eu espero que vocês gostem e eu espero que vocês nos ajudem nesse novo projeto parabéns eu acho que essa interação aí é consequência e causa né de tudo isso a gente espera contar com esse 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 pessoal que acompanha a gente sempre né que está sempre do nosso lado sempre comentando sempre sugerindo e é e é fundamental que eles colaborem nesse momento para a gente poder ir acertando né os ponteiros atendendo as expectativas exatamente Kaká é uma coisa importante de se falar também a assinatura mensal é 9,90 é e ao assinar a plataforma voleyplay.com você também ganha um cupom de desconto na loja saque viagem um cupom de 10 reais a cada renovação de assinatura então no final das contas você não paga nada que você ganha um cupom de 10 reais olha parabéns Vanessa mais um produto saque viagem para quem é fã de voleibol acho isso é muito muito bem-vindo e muito sucesso vejo muita coisa boa vindo por aí obrigada Cidrone a gente conta com a sua ajuda com a sua com todo o seu conteúdo riquíssimo para compartilhar aqui com a gente na voleyplay.com acho que agora vamos chamar Amanda né Fábio Oi você consegue chamar ah a gente tem uma vinheta temos uma vinheta da voleyplay.com consegue colocar por favor Fábio no ar vamos lá mas eu acho que o ensinamento mais importante que eu aprendi com ele foi pensar no grupo eu acho que essa foi a mudança de chave não é nem o jogo que eu fui campeã olímpica contra os Estados Unidos foi jogo contra a China na semifinal porque eu acredito que aquele jogo definiria a nossa vida foi obrigada Fábio e vida longa a voleyplay e vida longa ao saque viagem e vida longa a parceria com Cacabizoc e com Cidrone Henrique agora chegou a hora da nossa segunda convidada você consegue chamá-la Fábio por favor Amanda Sesc Rio de Janeiro só um minuto Amanda que foi um pedido de muita gente aqui no canal no Youtube e também nas nossas redes sociais o pessoal queria conhecer um pouco mais dela teve gente que comentou que não conseguia achar materiais legais da Amanda agora cabe a gente aqui Cacá essa responsabilidade de trazer o conteúdo legal sobre a Amanda acho que você está sem microfone Cacá Amanda está contribuindo bastante para isso e a gente durante o nosso programa engraçado que ontem eu estava terminando de fazer a descrição aqui dos vídeos da voleyplay e revendo alguns programas no estúdio engraçado né parece faz tanto tempo que a gente não pisou naquele estúdio que eu não vou saber nem sentar mais no banco uma hora tudo isso passa e ao longo de todo e ao longo dos programas que nós fizemos no estúdio Cacá a gente falou muito sobre essa questão da Amanda a gestão de carreira dela né ela ficou 10 10 temporadas no Rio de Janeiro entrava mais para sacar depois que ela saiu do Rio de Janeiro ela deu uns passos para trás né indo para um time menor sendo titular podendo mostrar o trabalho dela eu acho que é a Amanda que está chamando a questão da Amanda a gestão de carreira bom dia Amanda tudo bem bom dia obrigada por ter assistido o nosso convite imagina é um prazer estou super feliz de estar aqui bom dia Cacá bom dia Cidrônio bom dia diretamente de casa das casas de vocês todo mundo em casa eu estava comentando aqui antes de você entrar Amanda que a gente tem a gente faz esse programa num estúdio só que a gente está há dois meses já sem estar sem ir para aquele estúdio por conta da pandemia da quarentena verdade todo mundo mudou completamente a rotina né nossa totalmente ontem eu estava conversando com o meu marido que ontem exatamente no domingo completou dois meses de quarentena foi dois meses aí que a gente né assim a equipe do do Sesc Rio pediu as atletas né conversou com as atletas sobre essa essa situação que no Rio de Janeiro foi já iria ser decretada a quarentena na segunda-feira então assim houve uma conversa foi super inesperado porque naquele domingo eu lembro que a gente estava se preparando eu estava me preparando para ir para o treino no domingo de manhã porque a gente ia começar as quartas na terça-feira e como assim a vida mudou completamente assim de um dia para o outro e aí aquela notícia também sem saber o que estava acontecendo né muito bem assim foi impactante e aí o desenrolar dessa situação pegou todo mundo de surpresa e como a vida mudou assim né não imaginava nunca que eu ia estar dois meses depois em casa ainda vendo a situação né desenrolar dessa forma enfim é impactante assim é muito louco Amada você ao contrário dos outros você tem um auxílio luxuoso em casa né do preparador físico eu tenho eu tenho ó tô até de cabelo molhado aqui que eu já fiz o meu exercício do dia eu descobri que eu tenho um técnico em casa e pega muito no pé nossa esquece ele já foi meu preparador físico né em Brasília quando eu trabalhei com o Anderson ele era meu preparador físico já foi preparador físico em Universidade também quando ele é o Helio técnico então ele sabe onde meu calo aperta ele sabe onde me puxar dá bronca como se não fosse esposa então na hora do exercício ali a gente não é mais esposa e marido é preparador físico e atleta mesmo tá puxado aqui em casa pior que pelas notícias que a gente anda acompanhando acho que essa quarentena ainda vai durar um pouco mais do que a gente esperava né a gente vai passar praticamente metade do ano metade do primeiro semestre dentro de casa exatamente e a gente teve até recentemente Amanda a notícia do cancelamento da Liga das Nações você que jogou essas últimas edições como que você recebeu essa notícia você já esperava é então quando eu faço parte também da comissão de atletas né então eu tava na reunião quando foi decidida a o encerramento da Superliga ali já foi uma né um choque assim porque eu participar de uma reunião de uma situação de encerramento da Superliga foi realmente muito prudente os clubes e a entidade CBV entendeu que era o maior era ela se fazer naquele momento a feminina foi encerrada primeiro depois teve a situação da masculina mas a gente sabia que acho que a partir daquele momento caiu a ficha assim né porque que a situação era muito mais grave muito mais intensa do que poder imaginar a gente sabe que atleta ele não tem final de semana ele não tem férias ele não tem os dias são são diferentes né de uma vida normal então assim quando se encerrou e a gente se viu sem o principal momento do campeonato foi um choque e a partir dali as coisas as notícias começaram a vir com com um tsunami mesmo né de teve o adiamento da teve o cancelamento da Superliga teve o cancelamento de vários campeonatos ao redor do mundo acho que quase todos alguns países que ainda demoraram bem mais para terminar veio o adiamento aí do de Tóquio 2020 então diante dos números os números aumentando aquela coisa se desenrolando a gente realmente vai acompanhando como os esportes estão se se movimentando e aí agora nessa nessa última semana aí a gente teve o encerramento o adiamento da Liga das Nações eu já já esperava eu acredito que eu que por dentro assim a gente tem aquela esperança de que vai ter o campeonato sabe que as coisas daqui um mês vão melhorar e tal acho que essa esperança ela sempre acontece porque cada dia é um dia novo mas a gente não sabe é uma crise assim sem precedentes a gente não tem uma ideia do que que vai acontecer nada tudo é novo né assim o comportamento dos países se vão abrir as fronteiras para que as equipes tenham esse intercâmbio como vai ser porque a Liga das Nações é um campeonato que você viaja direto cada semana você está num lugar você viaja numa sexta você chega num domingo você já joga numa terça quarta quinta então como seria né assim acho que movimenta muito como vai ser onde vai ser será que o país que vai receber vai ter condições para receber esses atletas os atletas terão condições de participar em alto nível porque a gente sabe que a defasagem física aí é complicada nesse período então foi triste mas foi prudente não tenho dúvida disso a gente como atleta a gente sabe nossa saudade está batendo assim eu só puder estava todo dormindo com a bola quase mas acho que nesse momento a palavra de ordem é prudência e a gente não pode a gente tem que pensar hoje o mundo é um time é o mesmo time então a gente tem que pensar com certeza no coletivo é muito maior do que qualquer outra situação individual eu acho até que o Rio de Janeiro foi um dos primeiros times a tomar a decisão de cancelar os treinamentos e aguardar uma posição da CBV eu queria saber como que funciona essa questão da comissão de atletas como que vocês tomam essa decisão existe um grupo no WhatsApp para vocês conversarem sobre a melhor decisão a se tomar isso eu sou vice-presidente o Rafa é o presidente nós temos três membros incríveis que são super atuantes que é o Bruninho a Fernanda Garay e a Renatinha então a gente o Rafa é super aberto então ele todos os assuntos a gente conversa abertamente a gente tem um grupo realmente no WhatsApp essa questão da do distanciamento antigamente a gente ainda conseguia trocar informação encontrava com a Fê quando a gente ia jogar contra e saia para juntar alguma coisa assim a gente ainda conseguia a Renatinha estava aqui comigo já tinha participado já tinha participado da outra comissão também como membro e o Bruno estava na Itália então a gente sempre antes dessa onda tecnológica de reuniões via via aplicativos e tudo mais a gente já tinha porque a nossa logística não batia né então a gente sabia que isso era importante então a gente tem sempre a conversa no WhatsApp sempre quando tem uma ideia nova alguma reunião algo que a gente precise conversar e realmente a gente tem se dedicado sabe entendendo é tudo muito novo para todos todos os integrantes mas há uma participação não tenho dúvida que todos os integrantes são super participativas e a gente está entendendo assim como funciona toda a estrutura institucional porque muita gente a gente participa muito da quadra do dia a dia da prática e tudo mais a gente sente as necessidades dos atletas e tenta ter essa troca aí de forma positiva para os clubes e para a CBV Amanda tem uma pergunta aqui no nosso chat do Paulo Nascimento ele quer saber como é que você avalia a sua ascensão você que ficou em 10 temporadas no Rio depois mudou de clube foi para Brasília depois para outro clube e você até chegou à seleção qual foi o fator decisivo para essa mudança na sua carreira para essa essa evolução assim todo mundo me faz essa pergunta porque eu acho que eu fiz o processo um pouco inverso eu decidi eu fiz algumas decisões assim na minha vida claro quando eu tive absoluta certeza de que eu estava muito consciente segura do que eu queria a gente começa a inicia a carreira de atleta muito jovem a gente entra num mundo profissional muito jovem a gente se profissionaliza muito jovem então eu tenho uma base estrutural de educação muito forte então quando eu fiquei no Rio durante muito tempo eu me senti confortável em nenhum momento confortável no sentido positivo confortável para que no Rio de Janeiro eu pudesse me desenvolver fisicamente intelectualmente porque eu me formei no Rio e eles me deram todas essas condições e tecnicamente também então assim em nenhum momento as pessoas me perguntam nossa mas você ficou tanto tempo no Rio como reserva realmente eu fiquei mas em nenhum momento eu me senti menor do que aquilo que eu poderia fazer do que eu posso fazer então quando eu decidi sair do Rio eu já tinha me formado e aí chegou um momento que eu precisei decidir porque naquela época não tinha o a distância não era tão forte como hoje então eu fiz minha faculdade toda presencial eu comecei com direito fiz um ano de direito depois eu mudei para administração então eu sou formada em administração essa minha faculdade ela durou sete anos então mais um ano de direito demorei oito anos para me formar eu cheguei no Rio muito novinha então eu cheguei fazendo colégio eu estudava de manhã o Bernardo não me deixava treinar de manhã eu ficava chateada que eu queria treinar fazer os dois períodos mas eu estudava primeiro então e à tarde eu treinava isso foi fundamental porque assim a nossa carreira principalmente quando você é jovem é muito difícil a gente dimensionar como vai ser será que eu vou ter condições financeiras de me manter quando eu decidi parar será que eu vou ter condições físicas será que como vai ser a gente não tem essa ideia e isso foi muito martelado na minha cabeça pelos meus pais pela minha primeira técnica eu vim de Natal então no Rio Grande do Norte a gente não tem a estrutura de um clube muito forte eu já vim direto a convite do Bernardo quando eu era infanto eu era a única que não tinha uma categoria de base para me desenvolver então eu já vim direto para um time adulto cheguei aqui e tinha a Leila Fernanda Venturini era assim foi um boom na minha cabeça era o Bernardo como técnico então isso foi muito forte e aí o fato de eu terminar a minha faculdade de eu me sentir preparada porque independente de eu não jogar ativamente eu treinava muito eu me sentia fisicamente tecnicamente preparada para também ter essa sensação de outros desafios já tinha me formado tinha uma estrutura de clube muito sólida o Rio de Janeiro sempre teve uma estrutura de clube muito sólida e aí realmente foi uma assim um distanciamento da família Rio de Janeiro como se eu tivesse saído de casa também de novo sabe porque realmente a gente a gente entende que ficar 10 anos numa equipe você cria um laço muito grande foi a despedida foi realmente dura assim calhou junto com a despedida na fofão então foi um chororô só confesso a vocês mas eu me sentia pronta com a faculdade pronta já tinha a minha estrutura montada já sabia o que eu queria e eu precisava jogar então eu era muito jovem eu sabia que mudar de cidade de clube eu ia sair desse momento e ia me desenvolver mais rápido talvez sozinha as portas ficaram abertas sou prova viva disso voltei ao clube mas não tenho dúvida que foi uma decisão acho que muito corajosa minha e muito muito certa eu sabia que eu precisava fazer aquilo então quando eu decidi ir pra Brasília o Brasília já tinha tinha feito o Sérgio Negrão que era o supervisor na época eu tinha me feito o convite e aceitei também porque é uma equipe numa outra cidade acho que eu tive esse deslocamento muito muito certo e aí a minha trajetória foi aí eu gostei da mudança eu acho que eu fui pra Brasília depois eu fui pro Prado depois eu fui pra São Paulo e aí cheguei na seleção e acho que esse crescimento pra mim quando eu olho pra trás esses dias eu fiz uma live muito emocionante também de olhar pra trás e ver a minha história assim como ela foi contada de forma diferente e muitas pessoas me perguntam sobre isso e tô muito orgulhosa e tem muita coisa pra fazer e muito mais títulos que eu quero conquistar não só aqui como fora também enfim Amanda tem bastante gente aqui chocado no chat com você que você é de Pernambuco a galera achava que você fosse do Rio Grande do Norte você nasceu em Pernambuco e depois se mudou pro Rio Grande do Norte como que foi essa transição de estados? Vanessa posso Amanda só dar licença um pouquinho só complementar a pergunta da Vanessa se eu tiver errado você me desculpa mas é eu acho interessante você contar esse começo da tua carreira porque muita gente se identifica com essa dificuldade de não ter tanta oportunidade em algum lugar gosta de vôlei começa a treinar e o caminho que você seguiu nesse começo você aprendeu a jogar vôlei na cidade de Touros é verdade? isso depois você foi pra Natal e depois você foi pro esporte e você jogou no clube e a Vila também foi revelada isso o mesmo técnico vou dar uma passagem assim bom eu nasci em Recife eu sou pernambucana minha família inteira é pernambucana mas meu pai meu pai era militar então ele nasceu ele minha família inteira e ele foi transferido pra Natal eu só fiz nascer em Recife porque tenho uma paixão absoluta minha família inteira tá lá mas esse processo foi rapidinho 15 dias de vida eu fui pra Natal por conta do trabalho do meu pai minha mãe quis me ter a primogênita perto da família da mãe e tudo mais então foi esse processo já minha irmã já é natalense então eu falo que eu nasci em Recife tá no meu coração mas meu coração é potiguar eu me sinto até em terras potiguares e aí eu nasci em Natal meu pai já não saiu do exército e eu fui morar na cidade de Touros que é uma praia uma cidade pequenininha que eu tenho a maior paixão do mundo lá onde eu coloquei as minhas raízes quando eu chego eu já não sou mais a Amanda jogadora embora as pessoas muita gente vai na casa dos meus pais ah eu quero te ver te dar um abraço ver a medalha mas lá onde eu ando de pé descalço lá onde eu dou estrelinha na areia lá onde eu sinto vejo meus amigos de infância então e lá onde tudo começou porque meu pai é um apaixonado por esporte quando iniciou ele queria que eu fosse do basquete mas eu falei ah não pai eu gosto daquele negócio assim do vôlei e eu peguei uma geração legal na TV do pessoal que o vôlei já estava se desenvolvendo então acho que assim me fomentou e aí ele falou não vamos embora para o vôlei ele jogava vôlei também era levantador chato os amigos iam falar que ele era chato enfim e aí ele beleza vamos procurar algo porque ele sempre quis que a gente fizesse esporte e ele foi para Natal todos é muito pequenininho então realmente não tinha uma estrutura assim para a gente se desenvolver e ele foi para o vôlei clube que é uma referência com técnicos que é a Suzete Cabral que é a minha segunda mãe eu digo assim porque foi minha primeira técnica e o Breno Cabral são casados e o Breno foi técnico da Virna então essa referência do Breno ser técnico da Virna e ele procurar ele como referência do vôlei no estado foi importante porque ele já direcionou já foi direto naquela época não tinha Google não tinha nada dessa foi muito jornal desenvolvimento do esporte né e saber que eles estavam ali quando eu cheguei assim iniciou-se no começo eu fazia esse trajeto todos os dias meu pai me levava todos os dias de todos a Natal são 160 km então eu ia treinava e voltava depois eu ganhei bolsa no colégio marista então eu tinha que acordar bem cedo 5 horas da manhã para entrar no colégio a 7 e aí estudar naquela época não tinha se eu caísse da média já não tinha já perdi a bolsa eu não podia perder a bolsa porque a escola era caríssima meus pais não tinham condições de pagar então eu treinar ia de manhã cedo estudava 7 meio dia eu ia para o treino treinava em dois times porque eu era infantil eu já treinava com infanto e com juvenil e no fim do dia eu ia para a rodoviária eu pegava meu ônibus isso com 12 13 anos de idade e eu voltava para a minha cidade todos os meus pais me buscavam na rodoviária então eu fiz isso durante um bom tempo sem saber o que seria mas assim já com uma paixão no peito e algo me dizendo que aquilo seria bom para mim acho que o mais importante é a gente entender que quando você se esforça por algo que você começa a se apaixonar Vanessa que está lançando a plataforma dela hoje aos trancos e barrancos mas a gente sabe que quando a gente consegue um projeto que a gente não tem nem ideia do tamanho que vai que vai chegar é muito gratificante então assim eu essas lives essas conversas é muito bacana porque a gente começa a lembrar das histórias e ver até onde a gente está está presente a gente está hoje e é isso então eu tenho essa passagem por três cidades que eu sou apaixonada então Toros é a minha cidade do coração porque lá onde iniciou-se realmente a minha trajetória com o vôlei eu comecei pegando estrada até Natal e de Natal para o Rio de Janeiro que foi onde eu comecei profissionalmente eu sempre tive curiosidade de saber de onde era o seu sotaque porque eu já tinha lido que você nasceu em Recife que tinha também vivido em Natal e eu não sabia de onde era o sotaque mas você também defendeu o esporte clube Recife então você volta depois para Recife como atleta eu fiquei bastante tempo no Rio e aí teve um período um gap de campeonato que o esporte clube participou da Liga B assim um ano antes e aí o Rio me emprestou para eu participar desse campeonato na época eu era muito juvenil infanto se não me engano acho que era o meu último ano de infanto início de juvenil e aí eu participei dessa ascensão do esporte a Liga A porque depois no ano seguinte torcendo muito para que ficasse muito tempo que nem o Rio 10 anos assim porque a gente torce muito o nordestino ele é apaixonado por vôlei apaixonado assim é uma coisa louca é quando a gente faz alguns alguns trabalhos lá todo mundo conhece conhece vocês conhece os clubes as pessoas então assim a gente sente muito por não ter mais clubes no nordeste a gente teve o Maranhão teve o o esporte em Recife então era sempre uma felicidade eu lembro quando a gente ia nossa eu fui jogar no esporte estava eu e a Dani Lins a Dani Lins também nós éramos jogávamos tinha um jogado jogado lá então a gente recebeu homenagem o ginásio inteiro lotado foi muito bacana então é muito bom voltar assim e poder sentir esse calor assim da prática jogando e saber que tem a torcida nordestina olhando pra gente é muito bacana a gente sempre comenta aqui Amanda o quão triste é não ter clubes mais clubes do nordeste a gente teve o ginásio vivia cheio o Maranhão como você comentou com o técnico Chicão é uma pena ser tão centralizado aqui em Minas São Paulo Rio Sul verdade a gente sabe que logisticamente o nosso país é muito grande então dificulta essa logística então é uma pena porque quando a gente vai jogar uma final e tudo mais você vê Amanda vim do Acre só pra ver a final Amanda vim de Rondônia só pra ver a final quando a gente vai fazer amistoso em Manaus gente é lotado as pessoas adoram e é uma pena pra gente não poder ficar mais porque a gente sabe que é essa logística e quando a gente fala em logística a gente fala financeiramente caro se torna um custo então a gente sabe que é difícil então a gente tenta suprir da melhor maneira possível diminuir essa essa distância então é uma pena mesmo nossa eu torço muito por projetos no Nordeste porque tem um nossa tem um público fenomenal você vai em qualquer quadra no Nordeste é como se você tivesse nas areias de Copacabana com um vôlei de praia assim é lotado os ginásios são lotados as quadras de condomínio olha é uma coisa muito legal fico muito feliz mesmo assim mas é uma pena torço pra que tenha mais gente e muita gente boa veio de lado a Sandra no passado da Virna o Carlão que é do Acre mas começou a jogar no Ceará o Carlão da Seleção de Barcelona tem muito mais gente realmente muito e você falou de gente que vem de longe pra ver aqui no chat né Vanessa e Cacá sempre tem gente de todo lugar do Brasil mandando o alô o pessoal do Acre tem o pessoal do Caicó pedindo pra você mandar um abraço pra Caicó ah Caicó joguei muito em Caicó eu ia falar exatamente deles beijo a Caicó no Sorô isso e joguei muito o povo quer saber do seu famoso saque eu tava vendo vídeos antigos seu a rotina mudou em algum momento assim você fazia um saque depois você foi mudando o movimento o Cleiton Lucas que é o locutor da Federação Internacional gente eu nunca me acostumo eu juro que ela vai cair toda vida a gente até botou o vídeo seu e do piano comparando do piano não e o piano não você ganhou com certeza o dele alguém chamou de saque Coelhinho da Pásco a gente riu muito aqui é então eu tava vendo alguns jogos a gente tem oportunidade agora com essa quarentena com tudo parado a gente lembrar de alguns jogos e tal e aí me surpreendi porque realmente meu saque não era assim mas assim eu confesso que eu não sei em que momento eu adaptei eu acho que durante muito tempo eu só tenho essa essa resposta pra dar pra vocês porque durante muito tempo eu me preparei pra funções difíceis né assim a minha carreira eu precisava aproveitar todas as oportunidades então eu fazia isso com afim treinava muito e tal e aí eu acho que não sei se é uma rotina eu gerei essa rotina psicológica pra que a coisa funcionasse depois quando eu fui pra fora nossa eu lembro que teve uma etapa da Liga das Nações acho que no Japão se eu não me engano as criancinhas japonesas super coordenadas elas pediam pra eu ensinar eu falava gente não me peça isso que eu não sei ensinar isso mas eu sempre falo eu acho que assim pra tudo na vida não importa a forma né acho que a intenção dificilmente acho que a gente tem ídolos a gente se espelha nas pessoas mas acho que o fato de você o seu jeito a forma mais confortável que você se sente pra executar aquilo da melhor maneira não importa claro tem pessoas que tem mais facilidade ou não gente tem treinos por exemplo que eu não aguento ficar agachando eu já falei pra todo mundo que esse meu saco ele vai ter que subir porque eu tô ficando mais velha você sacando aí eu não vou ter gostos mas e aí eu saco tipo normal assim mas virou uma rotina de jogo eu acho que assim como o Nadal uma vez eu li um artigo sobre o meu saco e o saco do Nadal assim que são rotinas que você cria pra que a sua mente se fortaleça enfim mas acho que cada um tem uma rotina tem gente que gira a bola tem gente né o piano saca de uma forma diferente acho que o mais importante é ser é ser eficiente ele sendo eficiente tá maravilhoso Cacá qual que é o grande trunfo do saque da Amanda o saque tão famoso ai quer que a minha analisa aí eu quero falar que parece que você é o Kiko sabe o Kiko do Chaves então a Amanda tocou no ponto chave muita gente não entende e ela falou do Nadal o atleta ele se prepara pra se concentrar pra a ação que ele vai realizar então se ela achou esse modo de se concentrar tá só ela e a bola ali no saque é o que ela precisa então ninguém tem nada a ver se é bonito se não é bonito ela tá concentrada mas saca bem pra que você anda tem que fazer tem que fazer o certo e vamos embora fazer o time ganhar de alguma forma a Hortência do Basquete todo mundo deve lembrar quando ela ia cobrar lance livre aquela coisa que ela trouxe do tempo de infanto de juvenil e ela tinha que fazer aquilo porque aí ela se concentrava e pronto o Sartorete fazia aquele movimento ele ia pra um lado isso o Sartorete maravilhoso eu treinava num ginásio muito pequeno e eles que levou aquilo adiante jogava em pulo e grande era o meu jeito de me concentrar e é incrível assim porque você conversa com eu já fiz várias matérias e é sempre a pergunta lá fora também é sempre essa pergunta e eu já conversei com outras atletas também que fazem rotinas diferentes e a gente troca eu também não sei quando que eu comecei eu também não sei explicar como mas eu acho que é individual cada um tem um movimento diferente até pra claro né você na iniciação de voleibol por uma criança você precisa demonstrar a forma de estar correta mas ela vai se desenvolver vai achar uma rotina dela natural ao longo do tempo e é isso é bem como o Cacá falou acho que o que mais importa é você achar uma forma que se sinta confortável pra executar da melhor maneira sendo diferente ou não agora na função de técnico quem sou eu pra falar se a Amanda já pegou Bernardinho Paulo Coco Zé Roberto mas se ela conseguisse começar esse ritual um pouco mais longe da linha de fundo o seu SAC se tornaria muito mais potente eu vou eu vou te falar que é lá fora né por exemplo a gente tem muita medição de velocidade dos SAC né então assim um SAC flutuante o pessoal entender existe até no celular mesmo você tem um medidor de velocidade e aí a gente a gente treina muito na seleção com esse medidor de velocidade então você ter um SAC ali em volta dos sei lá dos 70 quilômetros por hora é um um flutuante é um SAC muito bom assim mas você pega atletas que sacam a flutuante 76 um SAC da Carol por exemplo era um dos mais fortes assim da Carol Central então ela SAC mais de longe você pega um efeito maior realmente de fato é uma é uma tendência assim eu eu dar uma recuada assim porque aí você na verdade assim o meu SAC ele sempre foi muito mais preciso eu sempre precisei entrar pra SAC pra não uma meia ou não errar ou uma né assim você diminuir dar uma sequência muitas vezes você precisa de uma sequência deixar o problema pro adversário então você não precisa muito da velocidade mas em muitos momentos que eu quero dar um pouco mais de velocidade é exatamente como você falou você tem que dar um pouquinho mais pra trás você consegue dar uma soltada no braço e aí muitas vezes você pega aí uma passadora desprevenida ou uma velocidade bem maior você consegue uma velocidade pelo menos uns 2 km por hora ou 3 até até 10 assim mais se você dar uma recuada de fato o Tony Richer tá lembrando do SAC do Angel Dennis aquele cubano que jogou em canoa também de lado né pra quadra era bem diferente acaba que vira uma marca de vocês né isso eu recebo vários vídeos gente vários vídeos vários do pessoal do Tony Mitá e tudo mais é bem legal é divertido Amanda quando eu jogava eu jogava muito mal né mas eu joguei eu tinha um SAC foi logo que inventaram que o Renan e o William surgiram com o SAC viagem né nossa que era o viagem ao centro da terra e aí eu inventei um SAC que eu virava de costas pra quadra contrária e sacava por baixo das pernas que era olha essa tendência que era o túnel do tempo era o túnel do tempo que maravilha SAC acho que foi por isso que você não foi adiante né Exato né Talis Fredi que tá falando o Nordeste ama a vôlei lembra do saudoso Salão Pascamp era demais saudades Gabriel Rocha aqui no Ceará tem uma arena enorme que foi feita e foi usada pra Supercopa em Fortaleza uma pena linda arena linda linda arena linda mesmo linda arena e o inclusive em Recife o o tiveram várias reformas de ginástica ginásios também enfim nossa as arenas gente as arenas são maravilhosas em Belém inclusive a gente fez uma uma uns amistosos lá tudo climatizado é uma coisa assim espetacular eu peço muito pra que todo mundo cuide das arenas porque se Deus quiser a gente vai voltar é um prazer realmente é acho que esse cuidado das pessoas com esporte de modo geral né porque você pega um ginásio multifunções mas são lindas as arenas é realmente incrível Amanda queria voltar ao assunto da comissão dos atletas vocês têm atividades durante o ano durante a Superliga ou vocês só se reúnem mesmo naquele momento precisa se decidir ranking se decidir quantidade de estrangeiras como que funciona a atuação de vocês ao longo da temporada essa comissão de atletas ela foi formada em janeiro a gente teve a comissão de atletas a anterior se encerrou em novembro então a gente teve a formação em janeiro então nós esperávamos que a coisa que o campeonato andasse que a coisa e aí veio o corona e assim deu um bom as coisas as prioridades foram mudando obviamente que antes da situação do corona teve a votação de ranking das estrangeiras e tudo mais e enfim e todos teve a Liga B então a gente não é só esse não são só esses assuntos acho que a galera tem mais contato tem as situações de balanço e da CBV que a gente acompanha também inclusive na uma semana duas semanas atrás a gente teve uma reunião eu o Rafa o Harley e o Emanuel também que são da comissão da praia junto com todos todo o pessoal da CBV junto com todos os presidentes de federação então a gente participa de uma reunião durou três horas a gente vendo as possibilidades os pedidos e até as colocações de outros dos presidentes de federação pra gente também ficar de olho com a base que é muito importante então assim a comissão de atletas a gente pensa né ranking e essa estrutura das estrangeiras superliga mas é muito maior do que a gente imagina porque a gente tem que se preocupar realmente com a nossa base com o desenvolvimento dos atletas como esses atletas estão recebendo como esses atletas estão se desenvolvendo então a gente conversa muito é claro que de janeiro pra cá foram alguns meses a gente não teve tanto tempo pra analisar tudo o que aconteceu tudo o que vem acontecendo porque de novo as prioridades foram mudando houve encerramento então a gente não sabe como funciona né assim final de superliga como é que ficou final dos campeonatos de base enfim então a gente tenta minimizar esse tempo conversando bastante tendo essa troca ideias né a gente troca muita ideia também com o pessoal da praia então assim é uma rede de 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 importância porque os atletas eles fazem né a gente a gente fala que os atletas fazem o show também são os principais participantes né o pessoal tá ali e tem essa preocupação a gente sabe das dificuldades que existem dos novos formatos de campeonato tudo mais mas a nossa maior preocupação é desenvolvimento dos atletas de base desenvolvimento dos atletas profissionais o bem-estar dos nossos atletas as provisões que acontecem e as previsões futuras assim o que que a gente projeta para os próximos anos essa é a nossa realmente função e tudo adaptado né porque é tudo novo para a gente então a gente tenta correr contra o tempo aí e conversar o máximo possível para trocar informação de forma positiva e dentro dessa pauta de vocês da comissão existe alguma preocupação com esses atletas que não recebem né a gente sabe que o time do Maringá ainda não pagou seus atletas o América também ainda está devendo acho que para três ou quatro atletas vocês também tem essa preocupação com esse tipo de pauta não com certeza nossa profissão não deixa de a gente faz parte disso né quando um atleta ou outro clube tem essa dificuldade financeira a gente tem que entender o todo nós atletas precisamos dos clubes os clubes precisam da gente a instituição precisa de que tudo isso funcione não é são várias vertentes então é claro que cada caso a gente tenta compreender escuta o lado do atleta vê o que está desenvolvendo também com o clube hoje a gente vive uma situação muito delicada que é economicamente e aí vem a comissão de atletas nesse momento de encerramento e economicamente o mundo sentindo essas dificuldades então também a gente precisa compreender e entender muitos lados mas a gente tenta o máximo possível proteger esses atletas recebendo feedback a gente está de portas abertas para receber a gente recebe mensagem troca mensagem ao comentar e o que está acontecendo para aumentar essa comunicação realmente que eles se sintam confortáveis para que assim que aconteceu o encerramento eu mandei mensagem para as capitãs das equipes tanto da Liga B quanto da Liga A para saber como é que fica a situação tudo mais precisamos de alguma coisa então a gente tem o Rafa também do lado do masculino e como um todo para a gente trocar ideia ter uma previsão se algo aconteça de forma diferente a gente saber se colocar Tirã vamos agora para o seu lado você quer fazer alguma pergunta Cacá eu ia sair do lado do professor Amanda então eu queria em cima do assunto ainda da comissão dos atletas Amanda eu acho extremamente louvável a participação que vocês estão começando a ter depois de muito tempo em que o atleta não era sequer ouvido então o surgimento da comissão dos atletas eu acho fundamental mas eu vejo e já defendi isso nos nossos programas que essa representatividade ela tem que ser mais forte se estendendo aos clubes porque eu acho que o clube ir para uma reunião da confederação e votar a favor do ranking contra o ranking a favor do aumento de número de estrangeiras etc até depois eu gostaria que você comentasse sobre isso acaba sendo uma representação do clube e muitas vezes do patrocinador só que esse clube ele é formado por 12 15 atletas que precisam ter a representatividade desse voto do clube na opinião dos atletas porque senão vocês vão para uma reunião com um voto da comissão e esse voto da comissão é só um contra 12 dos clubes então a hora que o atleta começar a perceber a importância dele perder o medo de ter voz ativa ali dentro e definir o voto que o clube vai levar para essa reunião eu acho que aí vocês começam a ter uma força mais significativa é a gente tenta nesse início ter uma comunicação realmente houveram poucas reuniões interclubes até porque a Superliga estava em curso a gente não tinha essa representatividade de reuniões de forma digital então teria antigamente antigamente há meses atrás a gente teria que marcar uma reunião presencial tanto que a primeira reunião que eu fiz foi presencial a partir de então foram reuniões digitais mas enfim e aí você vê a logística de cada clube mandar o seu representante legal essas conversas elas de fato acho que cada clube cada patrocinador tem as suas as suas importâncias a gente precisa muito de dar compreensão de clubes e de patrocinadores a gente inicia a gente iniciou uma conversa de forma muito positiva de forma muito interessante debates positivos porque os atletas entendem e buscam ainda mais entender o lado dos clubes e dos patrocinadores e da CBV e os clubes e patrocinadores e instituição CBV também entender qual a opinião dos atletas mediante cada caso não estou falando casos específicos a gente tem que generalizar porque tem jovens iniciando com 12 anos que a gente precisa pensar como é que essa atleta vai se profissionalizar lá pra frente então a gente precisa pensar no todo é claro é a gente entende muitas situações muitas dificuldades muitas coisas a gente não sabia que acontecia no sentido assim alguma crise pode estar se estabelecendo algo que então essa troca olha funciona assim não é tão barato assim então muita coisa também a gente começa a entender a forma administrativa da coisa e é é importante a gente entender porque a gente a gente também não só entra na quadra e joga a gente tem que entender a instituição e tudo que envolve nela obviamente são reuniões cada um coloca a sua posição mas eu acho que pensando no longo prazo essa comunicação é muito importante assim como você falou a gente pede aos atletas conversa muito com os atletas que essa opinião ou desejos eles sejam mais expostos pra nós pra que possamos levar nas reuniões pra que a gente possa olha não tá legal pra aqui eu acho que vai vai dar um gap funcional ali então assim demanda tempo sabe Cacá a gente entende completamente a gente quer acho que o ser humano ele é imediatista ele quer nossa vamos fazer agora vai dar certo ali amanhã e a gente sabe que não é assim são muitas coisas envolvidas mas podem ter certeza que o aumento dessa comunicação entre os atletas é nossa nossa palavra-chave desde que a comissão foi formada assim é aumentar realmente sabe conversar essa troca seja direta ou indiretamente pra que a gente possa ter esse contato real olha o meu clube tá assim mas o teu clube não tá o meu clube a liga A tá acontecendo dessa forma mas a liga B não tá acontecendo a liga B tá acontecendo e na A não tá funcionando então tudo isso o todo esse impacto é em todo mundo entende assim é como um time a gente funciona como um time são os atletas são os clubes a CBV e nada mais é do que o objetivo de todo mundo é fortalecer o nosso campeonato que é um campeonato esperado e amado por tanta gente então não é uma briga não é uma discussão é comunicação a comunicação pra que a gente faça o todo funcionar de forma legal o Igor Teodoro ele perguntou aqui se um time da liga B tiver condições é permitido ter estrangeiros é sim Igor um exemplo é a colombiana Maria Alejandra Marim que antes de jogar na liga A pelo São Caetano depois pelo Curitiba ela jogou se não me engano em São José dos Pinhais outros estrangeiros também passaram por ali mas lembrando que são times com orçamento menores é um campeonato que os times buscam acender a divisão principal então não vão ter caixa pra grandes contratações mas sim é permitida a participação de estrangeiros você tá sem o microfone Vanessa obrigada Cacá esse assunto aqui sobre comissão de atletas daria pra gente falar uma live inteira é muito interessante acho que tem muito a ser discutido já é um grande passo como vocês comentaram mas o Ricardo Pires não vão perguntar sobre a Amanda sobre a atuação da Amanda na seleção em Tóquio vamos falar rapidinho aqui do lado atleta vamos deixar o lado gestora Amanda de lado porque eu tô preocupada com o horário já estamos estourando e falar um pouquinho da sua carreira você treinou com o Bernardinho você treinou com o Zé Roberto todo mundo deve te perguntar sobre os dois mas eu gostaria de perguntar sobre o Anderson Rodrigues que você trabalhou com ele no Brasília e foi fundamental para o seu crescimento isso nossa o Anderson eu coloco entre os melhores assim também absolutamente porque eu trabalhei com ele no primeiro no meu segundo ano de Brasília e acho que foi no ano que eu mais cresci assim foi o meu o meu diferencial ele é um cara muito generoso ele realmente ele junta assim todas todo aprendizado dele ele sempre tem essa troca com o atleta ele foi um grande atacante então assim ele me ajudou muito a desenvolver esse lado meu de possibilidades de versatilidade então eu agradeço muito esse momento de mudança minha também eu falo que o Anderson foi é um dos grandes e promissores técnicos porque ele de fato ele é muito técnico ele é estratégico então é jovem e realmente ele coloca tudo aquilo que ele aprendeu e aprende muito estuda ele é muito bom eu tenho muito orgulho de ter começado acho que no momento que eu que ele entendeu o que eu queria viu que eu tava buscava muito ele toda informação tentava sugar ele e as histórias também né porque ele tem histórias incríveis assim com a seleção e e clubes mas ele é um dos grandes técnicos e muito promissores assim porque ele é muito bom de fato e o fato de eu ter trabalhado tanto tempo com com outros técnicos é eu sentia nele essa vontade de de desenvolver o atleta é tão bom quando o atleta se sente é assim desenvolvido pelo técnico sabe o técnico ele quer realmente passar ele quer o seu melhor ele quer então assim eu sou privilegiada por ter passado com técnicos tanto do Anderson Paulinho também que eu fico um tempo com praia o Bernardo nem se fala o Zé Roberto nem se fala então são técnicos eu acho que eu trabalhei realmente com com grandes assim Amanda você acha que a briga pelas quatro vagas pra Tóquio 2021 já tem duas jogadoras garantidas Gabi e Natália e você tá brigando por duas vagas ou não? Tem quatro vagas abertas eu tô brigando Cacá seja por duas por quatro eu tô aí tô brigando tô tentando fazer meu máximo é realmente a Gabi e a Natália é assim acho que é uma é um consenso geral de que elas são fundamentais pra nossa seleção são duas grandes jogadoras são duas grandes líderes então assim acho que elas são necessárias entende acho que tem atletas claro a gente joga é o coletivo mas tem atletas que são identificadas já como a seleção e a Natália e a Gabi elas são são essas atletas elas são a cara da seleção elas passaram por todo esse processo quando eu cheguei em 2017 foi uma renovação então a Gabi e a Natália participaram de todo esse processo é claro a gente teve altos e baixos e tudo mais mas tudo isso é processo de crescimento desenvolvimento jogar com a camisa da seleção você tem que de fato vestir a camisa da seleção e é muito isso que o Zé pede pra gente acho que todos os técnicos que passam por seleção brasileira quando você vai pra um clube você tem que vestir a camisa do clube quando você vai pra seleção brasileira você tem que vestir a camisa da seleção brasileira seleção brasileira e isso engloba todo mundo que é apaixonado pelo vôlei a gente coloca na quadra isso mas assim a seleção ela vai além a dedicação a viagem estar longe da família e tudo mais e essas meninas já estão há muito tempo então a Gabi e a Natália eu acho assim necessárias elas realmente vestem a camisa e é um prazer realmente poder trabalhar com elas de novo eu já tinha trabalhado com elas a Natália na categoria de base que a gente foi campeão infantil juvenil depois no clube enfim voltando agora e a Gabi também espetacular jovem mas grande ela é uma jovem gigante que tem uma história incrível se doa completamente então as duas são realmente necessárias e eu estou na briga Cacá eu estou ralando muito fazendo o que for possível para se acontecer se Deus quiser e realmente precisarem de mim e assim eu estou pronta para fazer o meu melhor e ajudar da melhor maneira possível mas realmente é árduo quem está na seleção sabe cada ano que passa fica tudo mais difícil está todo mundo você está correndo aqui está todo mundo correndo no mundo inteiro então é uma luta assim Tóquio Olimpíada não começa 2021 ela começa num processo de quatro anos então assim dia a menos você vai na academia é um dia a mais que alguém ainda está trabalhando do outro lado do mundo então é uma dedicação assim surreal Essa frase aí foi bem Bernardinho hein essa Ô Amanda o Edinaldo Lima quer saber o seguinte você ponteira passadora você está ali na linha de passo como é receber um saque potente tipo da Polina né que é uma bomba e assim que saque isso parece para os saques mais encardidos mais difíceis que você teve que encarar tanto em clube quanto na seleção assim que você lembra além desse aí da Polina que ele já citou Olha o da Polina é incrível assim porque ela lança a bola parada e vem um viagem alto né porque ela é muito grande mas eu vou te falar que um dos saques mais fortes que eu já que eu já recepcionei assim foi uma bomba real que eu acho que foi o da Boscovich da Boscovich é uma coisa assim impressionante eu nunca treinei eu estava até comentando eu falei nossa eu nunca treinei a gente treina a gente tem uma máquina de saque que simula um saque viagem então muitas vezes é difícil para os nossos braços né o pessoal que nos apoia ali no treinamento diário fazer um saque muito potente o tempo inteiro porque haja ombro né fazer sei lá 200 saques por dia em cada atleta você imagina você multiplica e aí essa máquina ela gera isso de forma automática e você treina muitas vezes e eu lembro que eu lembro exatamente isso quando o Zé colocou essa máquina para a gente treinar hoje tem um saque da Boscovich não sei o que a gente ia fazer uns amizados não a primeira fase da Liga das Nações e tudo mais eu era tinha sido meu primeiro ano eu falava gente não é possível que essa mulher saca desse jeito e a gente tomando porrada no passe ali com aquela máquina eu falava não é possível primeira vez que eu entrei para passar eu realmente tinha entrado para passar e o saque foi assim numa diagonal alta surreal e eu de fato falei não acho que ali é meio masculino e todo mundo falava não ela saca é igual um um cara sacando é assim você tem que ter muita técnica eu acho que para um saque desse é a exigência técnica assim como o saque da Polina que não deixa também não não perde muito para o da Boscovich não ali é exigência técnica tem saque tem recepção que a gente consegue às vezes antecipar e tudo mais recepção é uma uma função muito difícil eu valorizo muito é uma função muito difícil o jogo começa também pelo saque e para o adversário na recepção então assim você segura a onda ali e você tem que ter muita técnica muitas vezes é bundinha no chão e segurar muito no corpo para que a bola não escape escape menos possível porque assim esses saques muito fortes a probabilidade de um ace é muito maior do que um outro tipo de saque então você não tomar ponto não dá sequência porque você dá segurança para o outro para o sacador né porque quanto mais você vai sacando mais mais elas vão soltando o braço e existe muita técnica mesmo tem flutuante assim muito complicado de receber assim que você lembra alguns olha tem flutuantes muito fortes assim eu na superliga eu digo que o da Thais é muito bom um flutuante muito bom eu digo que o da Carol também é muito bom da Carol nossa tem vários 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 assim mas eu acho que de cabeça o da Roberta é um saque muito bom também um flutuante bom enfim tem vários assim tem atletas e isso é uma das partes estratégicas né que a gente estuda quando a gente vai a gente vê o side out o nosso side out quando a gente estuda e vê o saque do adversário então o saque do adversário quando o adversário tá sacando é importante pra ver a distribuição das nossas levantadoras como se movimentam né as bloqueadoras e tudo mais pra gente ver o sistema defensivo e tal mas pras passadoras verem a posição tem passadora que quando muda de posição é porque ela vai sacar no corredor quando né muda de posição vai mais centralizado quando ela recua é porque ela vai enfiar porrada né que nem o Cacá falou então a gente sente a gente realmente estuda assim tem sacadoras né atletas que mudam o saque no meio do jogo quando tá um pouco mais cansada então você já sente que a atleta tá um pouco mais cansada o jogo pode ser um pouco mais né então tudo isso a gente estuda tudo e como passadora eu olho muito a posição de saque das jogadoras e tenta usar a técnica porque e aí a técnica é diária é treinar 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 como se não houvesse amanhã ô Vanessa Vanessa você vai encerrar já eu queria fazer duas perguntinhas eu pode fazer já vou fazer uma pergunta pra Amanda no Instagram acho que o pessoal vai nos matar Cacá se a gente não quiser pelo menos uma 5 vamos fazer não tem problema nenhum tá todo mundo em casa uma coisa Cacá a gente viu na Superliga muitos times com problemas de passe queria saber se Amanda se Jaqueline se essas jogadoras que seguram essa recepção deveriam ser as jogadoras mais caras do elenco ah eu acho eu vou concordar com a Amanda que bom obrigada Cacá me valoriza principalmente principalmente porque é a função que a gente está tendo mais dificuldade para renovar no Brasil é assim o passe eu digo e valorizo muito assim e realmente tem que ser valorizado porque a primeira quando o time perde tal o que você mais escuta quando o time perde a gente sacou mal sacou mal não significa você errar muito saque e significa que o passe do adversário foi muito bom então assim você sacar forte e você puxa eu vou ter que sacar muito hoje para quebrar o passe da fulana para quebrar o passe porque ela passa muito bem o time tem uma recepção muito forte e consequentemente para você sacar forte você tem uma linha muito tênue e ali entre sacar forte e errar então você tem a probabilidade maior de erro então tudo isso o passe ele dá até uma pressão para o sacador e para o sistema tático como um todo num jogo que você passar muito bem e aí tem jogadoras que tem mais dificuldade você dá uma apertadinha tem jogadoras e dias também a gente sabe como passadora a gente tem que estar disponível realmente para passar mas é muito difícil não é uma função fácil não as líberas também a gente fala assim ah líbero me perguntam muito ah você quer ser líbero gente líbero a função é muito difícil é tomar porrada você tem que passar então você naquela pressão do passe semadefensivo e o tempo inteiro então eu acho que tem que ser bem valorizado mesmo o cacau uma pergunta interessante aqui do Tony Richard o saco evoluiu ou o passe piorou? não acho que o passe é aquela história é muita técnica acho que você tem que treinar bastante a gente tem grandes passadoras o saque também a velocidade do saque acho que o vôlei feminino ele está cada vez mais rápido está cada vez mais forte então assim exige mais técnica mas a gente tem passadoras promissoras é tudo questão de tempo também quanto mais tempo se passa você vai entendendo como a coisa funciona tem um lado psicológico então acho que é evolução a gente tem realmente é uma dificuldade acho que é mundial você o passe assim você vê esses campeonatos e até campeonatos europeus enfim asiáticos essa necessidade do passe principalmente feminino porque dá muito rali então você inicia o passe masculino também então tem assim um lado específico Paulo Nascimento Yuri Vitor todo mundo todo mundo pedindo para não acabar com a live eu também estou falando que eu não estou eu pareço não estar muito feliz porque Nelson ele falou eu estou amando o conteúdo e detalhes que a Amanda está entregando a Vanessa que parece que vai estar muito feliz eu só estou preocupada com o horário ah não vamos embora eu pedi para a Amanda que seria das 11h20 ao meio dia a gente anda aqui quase no meio dia 20h não vocês podem vocês podem já que a gente pode quais são suas perguntas Cacá não é mais curiosidade são brincadeiras com a Amanda é Amanda é verdade o Sesc Rio é azul e branco né mas estão falando que a sua paixão no Rio é vermelho e branco eita ah é diz que você vibra quando tem uma estrofe que fala assim sou mais um aventureiro rumo ao Rio de Janeiro você é salgueirense mesmo? é salgueirense eu sou salgueirense gente sou salgueirense e confesso há muito tempo eu joguei com a Regis muitos anos né e a gente amava assim quando tem o periodozinho do carnaval então a gente se reunia pra ficar vendo o carnaval e tal a gente tinha treino outros dias e a gente falava ah não vou ficar vendo em casa a gente morou junto muito tempo e sempre que podia assim a gente ia nos ensaios porque eu sou apaixonada por samba gosto muito desde criança desde pequenininha então meu pai também adora e meu coração é salgueirense meu coração é salgueirense e imperatriz leopoldinense também porque eu adquiri uma paixão aí eu gostei hein amava isso aí eu gostei imperatriz leopoldinense são as minhas duas paixões então não vou negar eu desfilei pela imperatriz deixa eu ver acho que uns quatro anos seguidos quatro anos seguidos e assim apaixonada eu ia na ala da comunidade não queria de carro o presidente falava assim não vamos no carro não sei o que eu falei não eu quero ir com a comunidade lá no chão e a gente se abraçava a gente ia na escola então nossa eu sou apaixonada apaixonada mesmo sempre que dava né a gente a gente curtia assim e é incrível quem nunca desfilou eu não consigo nem escrever bateria paixão é igual a paixão pro esporte assim né é o esporte enfim e aí a situação da imperatriz foi uma fã que fez um convite vocês nunca desfilaram não sei o que a Soray um beijo pra Soray se ela tá me vendo agora e ela vamos eu tô se vocês gostam de samba e tudo mais eu vou levar vocês lá na quadra então a gente foi um dia era a Cris Viana que era a a rainha de bateria então a Cris adora vôlei também e aí a gente nossa é assim uma maravilha então vou dividir assim é vermelho e branco e verde e branco também e a outra pergunta a gente agora faz o convite a Amanda tem que conhecer as escolas de São Paulo que são ah aí pois da Mocidade do Alegre Unidos do Peruche nossa Águia de Ouro campeão esse ano em São Paulo nossa gente eu assisto todos na TV fico horas minha período de carnaval fico lá sentadinha só assistindo as escolas de São e a outra pergunta outra pergunta que eu queria fazer Vanessa é a seguinte a irmã da Amanda ela foi Miss Rio Grande do Norte não é isso Amanda? isso teve algum momento que o vôleibol quase te perdeu pro mundo da moda não? é olha eu vou te falar eu vou contar uma história quando eu era mais nova eu tinha 12 anos e aí eu comecei a surgir no Rio Grande do Norte tudo mais aí comecei a fazer as matérias locais e tudo e aí uma repórter foi fazer uma matéria comigo e aí com a minha técnica daí ela conversando comigo e tudo mais e ela conversando quando foi no final da matéria ia sair pra um jornal pro Tribuno do Norte na época sair num jornal e quando a Suzete saiu assim do que é a minha técnica eu tinha 12 anos de idade magrinha né que eu já sou magrinha hoje naquela época era assim e bem modelinho e aí quando eu saí e tal eu toda descabelada tinha acabado de treinar novinha a Suzete saiu não, agora eu vou dar o treino juvenil ela me chamou no canto ela falou vem cá você acha mesmo que esse negócio de vôlei vai dar certo? vambora ser modelo eu tenho um conteúdo eu trabalho numa agência também e não sei o que mas eu trabalhei com não sei quem vambora Fernanda Tavares e tal e não sei o que vambora vamos ser modelo aí eu falava assim não minha paixão é um vô então acho que nesse dia eu já tivesse alguém mas a minha irmã viveu esse mundo esse universo de Miss inclusive ela foi no mesmo concurso da Luciana Scolto no mesmo concurso eu lembro que a gente estava numa final de campeonato eu não pude ver ao vivo foi aqui no no resort aqui no Rio de Janeiro a Lu jogava com a gente e aí eu lembro que eu deixei minha irmã no aeroporto encontrou a Lu foi uma galera pra esse resort que o o campanato o desfile o concurso foi lá e ficou a gente torcendo as meninas torcendo pra Lu e pra minha irmã então a gente queria que as duas tivessem dividir a parte a gente tinha dividido então foi muita coincidência as duas participarem a Lu do Rio Grande do Sul e a minha do Rio Grande do Norte foi muito legal mas não Cacá minha paixão foi mole e já que bom que deu muito certo né a gente não pode deixar de falar de dois temas seleção universitária você participou da universidade e você também participou de seleção militar isso que você contasse a experiência nessas duas seleções é bom começar pelo universitário né que foi há mais tempo eu participei de quatro edições quatro edições eu participai de quatro edições foi sensacional na primeira edição eu não tinha ideia do que era cheguei quando a gente chega no lugar assim você fica meu Deus mas o campeonato universitário é nesse nível e realmente depois que você entende que o campeonato universitário é um dos grandes campeonatos mundiais acho que é estrutura olímpica quem foi para a Olimpíada eu nunca fui para a Olimpíada mas eu lembro que a gente foi para o campeonato que a gente ganhou o Hélio era o técnico então a gente ganhou o campeonato a gente foi campeão na China e vice-campeão na Rússia em Kazan inclusive as finais eram contra times que jogavam na época o Grand Prix né então assim eram atletas universitárias jogando contra equipes muito fortes inclusive o de Kazan da Rússia a Goncharova estava foi muito muito bacana e aí é muito grande eu lembro que nesse da da China que nós ganhamos tinha a Bárbara que é a jogadora a goleira do futebol feminino que foi para a Olimpíada ela tinha ido para Londres é para Londres e a gente conversando assim trocando ideia ela falou assim Amanda isso aqui é muito maior do que a estrutura de Londres então assim as pessoas não tem noção do que é o campeonato universitário é muito legal assim você ter uma interação com gente do mundo inteiro eu lembro que teve um ano que o Arthur Zanetti foi várias pessoas assim muito fortes da nossa delegação e é muito legal tenho muito prazer de ter participado tantas vezes eu lembro que depois de um tempo a gente foi até o Brasil foi e esse candidato teve um congresso em Bruxelas eu não fui porque realmente a agenda não casou mas eu fui uma das que mais foi uma das atletas que mais participaram dos jogos universitários e muito legal assim ter no meu currículo ser campeã também fui com o Hélio que já me conhecia aqui e tal e ter também a prata da Rússia também foi um pouquinho porque a gente foi um 3x2 puxado com um time muito forte lá enfim muito legal e os jogos mundiais o militar que cara foi incrível eu já estava também há muito tempo viajando eu tinha acabado de chegar da Copa do Mundo no ano passado e uma semana eu fiquei uma semana aqui treinando com as meninas depois eu fui pra Wuhan que foi a cidade sede dos jogos e estrutura também a Sasa que foi comigo que era líbero do time falou assim a Amanda isso aqui é estrutura olímpica mesma coisa então a gente não tem noção da dimensão que é o campeonato afinal foi 15 mil pessoas no ginásio e a equipe tinha 3 campeões olímpicas que eu tinha acabado de jogar também na Copa do Mundo o time era fortíssimo o time da China a gente ganhou por 3x1 foi um feito muito legal adorei eu estava bem cansada bem cansada mesmo de ter viajado tanto tempo já eu estava desde maio jogando esse campeonato foi final de outubro mas foi demais poder representar também diferentes formas a seleção brasileira é a atuação principal mas também da forma universitária que é uma forma acadêmica que eu adoro e também da forma militar também que eu sou atleta militar então com outras jogadoras jogar de novo pra Sasa que é incrível que é uma grande passadora todo mundo falou de paz que é uma incrível passadora e enfim foi maravilhoso foi uma experiência muito bacana acho que a gente não tem tanto essa dimensão do tamanho desses eventos porque a TV não transmite a gente acaba fazendo isso por causa das postagens de vocês exato e assim a gente foi pra abertura surreal a abertura eu não consigo nem falar pra vocês a estrutura realmente que é foi muito legal mesmo foi uma experiência incrível você tem passagens pela base pela universidade pela seleção militar e agora pela seleção adulta e o Yuri Vitor quer saber de você a Jaqueline a sua principal concorrente para Tóquio ela é uma grande jogadora né gente teve a experiência de sobra pra na carreira dela é uma grande passadora também mas eu me coloco como uma das candidatas e bom vou fazer o meu melhor trabalho tentar me preparar da melhor maneira possível pra tá bem acho que a gente tem que ir com calma né agora se encerrou o ciclo da Superliga vai começar um novo ciclo a gente não sabe como vai ser assim calendário de seleção nem nada mas acho que a gente não pode realmente quanto mais atletas bem preparadas estiverem à disposição da seleção esse é o mais importante e aí cada uma também buscar o seu melhor na melhor forma acho que o grupo e o coletivo ganha todo mundo ganha com isso ai tá sem tá sem áudio uma pergunta do instagram aqui do João Pereira você algum dia jogaria em Osasco? gente eu sou muito bem recebida quando em vários ginásios o pessoal de Osasco também então eu não não tenho a gente tem que vestir a camisa dos clubes que a gente que a gente é contratado então eu tenho um carinho muito grande pelo fã de vôlei eu acho que é uma torcida apaixonada um clube de tradição então a gente tem que respeitar todos os amantes de vôleibol que são eles que fazem o nosso entretenimento também então eu tenho um assim um respeito muito grande e jogaria por várias equipes no mundo afora não tenho obviamente é uma acho que é o maior clássico do vôleibol mundial como sempre colocam mas é o meu respeito a todas as equipes que participam eu acho que esse clássico valoriza ainda mais o nosso vôleibol então eu não tenho raiva nem uma situação adversa a ninguém já trabalhei com Luiz Omar na categoria de base já foi campeão também em todos os campeonatos que a gente participou então é tudo certo Luiz Ant está te perguntando qual foi a sensação de ser campeã mundial militar no ano passado ah foi muito legal nossa ginásio lotado 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 um pouquinho de brasileira ali que era um pessoal que tinha participado né dos atletas e tudo mais mas foi incrível assim foi um jogo emocionante realmente estratégico tático emocional que a gente teve pouco tempo para se juntar né e realmente foi uma dedicação de todas as meninas foi muito legal foi muito bem visto assim teve uma audiência incrível quando a gente chegou na vila gente a Agatha né da praia tinha feito vários vídeos da o Arthur o Nuri também de como foi a reação do pessoal lá acho que foi uma das primeiras medalhas do Brasil então foi muito legal acho que essa interação de todos os esportes é o mais incrível nesses campeonatos grandes assim bem legal Marcos Sacramento não acaba com a live Amanda já está acostumada com reuniões de mais de três horas ai gente Amanda o Wanderson Alves aqui no chat está te perguntando qual foi o jogo que mais marcou na sua carreira o jogo que mais marcou na minha carreira nossa gente é muito difícil dizer um jogo assim eu confesso que eu vou eu não sei te dizer qual foi o jogo porque vários jogos depende da situação acho que depende quando você entra e vira um jogo ou título eu acho que vale o título também qual o título inesquecível um título inesquecível acho que foi eu vou falar o primeiro que eu ganhei assim com o Rio de Janeiro que foi o mais expressivo foi o profissional apesar de eu não ter jogado você sente porque o esporte é coletivo então você sente a energia foi a primeira sensação de eu entrar e ver um ginásio lotado e as pessoas apaixonadas e gente do lado de fora e aquela audiência e aquele clima porque tem o clima da semana da final do campeonato então eu acho que a partir dali esses momentos que aceleram o coração a gente se apaixonar mais assim então eu vou falar que é o primeiro o primeiro das peligas que eu falei assim eu quero ganhar mais vezes eu vou sentir isso de novo Amanda como é que você lida com críticas nas redes sociais quando você recebe isso existem os haters claro que você tem muitos fãs muita gente que te acompanha que reconhece todo o teu trabalho e tem também as críticas como é que você lida com esse tipo de é, a gente vive num momento de rede social que é um ambiente aberto acho que as pessoas ainda estão se adaptando a sensação que eu tenho que é é tudo novo e claro tem gente que gosta tem gente que não gosta tem gente que não gosta e não sabe da sua história tem gente que sabe da sua história e não gosta então assim quem sou eu pra colocar na cabeça de alguém goste ou não goste de mim eu acho que o mais importante do que escutar as críticas absorver as críticas e tudo mais é acreditar na sua história eu acredito na minha história eu acredito no que eu faço todo dia eu acredito que eu faço com a maior dedicação do mundo eu acredito que eu visse a camisa dos clubes que eu vou eu acredito que eu tento somar na vida de alguém que tá do meu lado eu acredito que eu sou solícita em todas as a minha sensação de capacidade de capacidade de capacitar as pessoas que estão de ajudar colaborar enfim eu sou apaixonada pelo meu esporte eu não assim acho que ninguém que me conhece acha menos do que isso e acho que o mais importante é que eu realmente trabalho pra que o meu esporte se desenvolva então assim as pessoas que não acompanham o meu dia a dia que não sabem o que eu faço infelizmente elas não sabem a dedicação que eu tenho então a única pessoa a quem eu sou responsável é a mim mesmo o meu trabalho é o meu crescimento o que eu quero fazer e as pessoas que estão ao meu redor que entendem e sentem isso que assim eu vou realmente fazer o meu melhor pra também te ajudar a alcançar os teus objetivos no time no clube e tudo mais então as críticas elas acontecem aparecem mas eu acho que o mais importante é você saber da onde vem essas críticas quem são as pessoas que de fato vão entender a tua história vão respeitar a tua história acho que a história cada um de nós a gente tem todo mundo tem situações adversas dificuldades e isso não diminui ninguém e eu tô aí fazendo meu trabalho o mais importante é que a minha família meus amigos pessoas que gostam entendem que tudo isso que eu faço é só pra crescimento que bom o Amanda o Nel Duarte que é nosso seguidor ele fez várias perguntas aqui uma delas ele disse Amanda você é conhecida por ter essa lei de passe fundo de quadra e por explorar os bloqueios existe um treinamento específico para bater nas cutículas alheias ah eu gosto de uma cutícula alheia tem treinamento específico sim você a gente tem vários treinamentos bom não vou saber explicar tecnicamente eu acho talvez o Kaká explique melhor esses treinamentos mas eu acho que o mais importante eu acho que assim eu já eu sou mais baixa do que uma atacante né obviamente eu tenho 82 tem atacantes tem bloqueios muito maiores eu pego a maioria das vezes eu pego muitas levantadoras na rede ou sai opostas que são as grandes atletas atletas mais altas mais fortes então assim é uma uma ferramenta né assim uma ferramenta de ponto de pontuação muitas vezes você não tem saída você pega um triplo na sua frente é uma forma mais inteligente de sair de uma situação difícil tem que pensar em milésimos de segundo ali mas isso é treinável você hoje eu vou no treino e vou explorar 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 hoje eu vou mais para a diagonal hoje eu vou mais para o redor você tem que se aprimorar mas realmente é uma uma das ferramentas que a gente e com desafio então gente ah que aí é uma beleza porque aí não tem essa de não ver você mira a cutícula liga e e vai embora eu tinha lido essa pergunta Cidrone não tinha entendido a parte da cutícula por isso que eu nem fiz aliás o Eduardo também fez uma pergunta interessante sobre o seu pós carreira se você pensa em desenvolver algum projeto no Nordeste um projeto de vôlei já que a gente está perguntando sobre essa questão isso de o Nordeste ter carência de vôlei nossa eu tenho muita vontade de desenvolver um projeto realmente a gente fala assim ah me falta tempo agora a gente está com infelizmente a gente está com bastante tempo e eu venho pensando muito assim em desenvolver algo lá na minha região porque a gente tem essa carência e tudo mais é difícil porque você fica o ano inteiro né à disposição do teu trabalho então é complicado você tem que ir no lugar conversar com colaboradores ver qual que é a possibilidade tem estrutura física estrutura administrativa financeira então é um monte de coisa aí para analisar mas não tenha dúvida que eu tenho muita vontade se Deus quiser um dia acho que eu pretendo sim Deus queira que isso um dia aconteça Amanda e para finalizar aqui que a gente abusou bastante da sua boa vontade foi ótimo desculpa acabamos extrapolando imagina foi uma delícia eu queria que você falasse um pouco sobre seu trabalho de liderança você voltou ao Sesc Rio de Janeiro na condição de capitã como que você exerce essa liderança sobre o grupo e você tem aí um grande líder né para se inspirar o Bernardinho é o fato da liderança assim eu sempre assim não é eu acho que você desenvolve a liderança com o tempo mas você quando você pega uma equipe jovem você já identifica vários líderes e assim o mais importante é você um líder colaborativo não adianta você ser um chefe né assim eu coloco muito isso você identificar também outros outros líderes das equipes eu particularmente tenho uma líder a gente lidera junto que eu falo que é a Fabiola a gente lidera muito junto eu compartilho com ela e tantas outras líderes que pelo menos na última equipe né que a gente trabalhou então assim o Bernardo é assim é a liderança em pessoa assim as preleções dele as coisas que ele fala e outros técnicos né que eu que eu trabalho que eu trabalhei que são líderes acho que quando você monta equipes você tem que montar também pensando nisso porque você tem que saber passar para as suas companheiras e que elas entendam que aquele trabalho não é individual é o todo né todo mundo é importante todo mundo tem voz todo mundo tem pode ser ouvido todo mundo pode falar então assim eu tento muito exercer essa liderança de forma de fato coletiva sabe uma liderança participativa e que eu possa ajudar da melhor maneira possível então acho que você compartilhar poder identificar muitas formas de de conduzir ter esse muita gente tem as mais tímidas os meios né o ser humano é difícil né você tem que é uma área por exemplo academicamente que eu gosto muito que é a parte de relações humanas assim enfim eu gosto muito dessa área mas eu acho que liderança também você tem acho que todo mundo tem um pouco mas você tem que desenvolver assim ter aquele feeling de dar conversa do que está acontecendo saber estar saber fazer saber falar e todo mundo saber ser parte ser líder na sua comunidade ser líder na sua casa ser líder em tudo é uma forma de exercitar e eu aprendo muito com o Bernardo né porque nem se fala tanto que ele acho que ser capitão do lado dele também fica muito mais fácil ele lidera todo num todo de uma forma fantástica nessa quarentena ele tem feito bastante live sobre liderança quem quiser aprender um pouco mais sobre liderança tem várias lives aí rolando ele sempre coloca nos stories dele a agenda dele de lives isso é demais encerramos você tem mais alguma pergunta olha o microfone Cacau hoje a gente está tudo esquecendo esse microfone tenho não Vanessa só agradecer a Amanda aí pela presença por ter jogado o quinto set o pessoal levou o jogo para o quarto para o quinto e a Amanda ali só ali fim resistente resiliente pedindo bola né Amanda isso obrigado viu sucesso aí nesse ano que separa a gente da Olimpíada espero te ver lá ah obrigada Cacau eu que agradeço agradeço a Vanessa Cidrone também é um prazer enorme estar aqui com vocês é muito legal essa interação que vocês estão fazendo porque o pessoal sente muita falta da gente em quadra mas acho que supre muito esse momento de entretenimento de encada das pessoas conhecerem um pouquinho mais a nossa história muita gente não conhece a Atleta Amanda mas não conhece a história né o dia a dia e tudo mais e poder falar assim é muito muito legal agradeço a todo mundo que ficou até agora agradeço a todo mundo que ficou pedindo mais e significa foi bom e sucesso aí na nova plataforma pode ter certeza que eu vou estar ligadinha com a loja de vocês também e tudo de bom aí sucesso nessa quarentena que a gente possa superar isso da melhor maneira possível se Deus quiser com muito vôleibol daí pra frente obrigada Amanda mais um ano pré-olímpico aliás agora um ano olímpico né boa sorte nessa corrida pela vaga obrigada 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 espero que os seus amigos agradecendo você aqui espero que eles tenham gostado da entrevista e que a gente tenha correspondido a expectativa deles que eles falavam que não achavam uma entrevista legal com você agora tem bastante conteúdo e Cacá a gente tem uma outra live a gente faz a live de segunda com os atletas e a live de quarta-feira às dez e meia a gente faz com os técnicos nessa quarta a gente vai ter quem Cacá de convidado Gerson Amorim o famoso Gerson que trabalhou aqui no Corinthians trabalhou no Japão está trabalhando em Portugal como técnico do esporte e muita experiência em seleções de base a gente vai falar sobre vôleibol formação e a importância da formação no sucesso do Atlético obrigada Cidrônio pela sua participação aí no Brasília é gente eu que agradeço obrigado viu Amanda obrigado ao Cacá ao Fábio à Vanessa a todo mundo que acompanhou a gente olha foi foi bem legal bem divertido nem senti o tempo passar eu acho que ela ficou para o Golden 7 viu Cacá teve o quinto set ela ainda ficou para aquele rock de Golden 7 eu sou boa também já ganhei já ganhei campeonato em Golden 7 Deus me livre Golden 7 é pior que o Taibre mas obrigado a gente está aqui desde as 20h30 a gente começou com o Lucas Loja vamos bater 2h15min de live acho que é o nosso recorde né Cacá com certeza mas valeu 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 gente então conheça a nossa nova plataforma de conteúdo vôleiplay.com e os produtos da nossa loja infelizmente a gente não tem essa camisa que a Amanda está vestindo a do Sesc Rio de Janeiro porque o Sesc não comercializa ainda para os lojistas mas tem aqui a do Série São Paulo homenageando o Lucas Ló que foi na abertura da nossa live na loja .saqueviagem.com.br então a gente se vê na quarta na live com o Gersinho e com o Cacá Bizó que é a partir das 10h30 obrigada a todos vocês que estiveram com a gente até agora e até a próxima tchau 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 mas eu acho que o ensinamento mais importante que eu aprendi com ele foi pensar no grupo eu acho que essa foi a mudança de chave não é nem o jogo que eu fui campeã olímpica contra os Estados Unidos foi jogo contra a China na semifinal porque eu acredito que aquele jogo definiria a nossa vida tchau 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 tchau